Acho que agora foi, hein? E aí, ó, tá ao vivo. Desculpa o atraso aí, pessoal. Tá por aí ainda, Renatão? Tô sem ciúme, Renatão. Tô sem ciúme. Ah, agora é sim. Tô sem ciúme. Tô sem ciúme, Renatão. Tô sem ciúme. Ah, agora é sim. Tô sem ciúme. Tô sem ciúme. Tô sem ciúme. Deu um loop infinito de novo aqui, mas eu acho que tá beleza agora, cara. Pô, desculpa aí o atraso, pessoal. Desculpa também você, Renato. É que as minhas habilidades aqui de utilizar essas coisas é pior que a do Paulo Cogos. Mas que bom que tá tudo funcionando agora. Tá me ouvindo bem ainda, cara? Renato, tá por aí? Alô? Alô? Tô. O problema é que esse looping aí, né? Não, não, mas agora parou. Agora o looping parou. Eu já fechei tudo que tinha pra fechar aqui. Beleza, cara? Agora tá funcionando, tá tranquilo. Já tá me ouvindo aí? Tá tranquilo? Tá normal aqui. O pessoal tá dizendo que tá normal. Ô, véi. Renatão saiu da live. O pessoal tá falando que você saiu. Mas ele tá aqui. Ele tá aqui na live comigo. Ele tá aqui na live. O pessoal tá falando que você saiu. Mas ele tá aqui. Ele tá aqui na live. Ele tá na live. É um pessoal tá falando que você saiu. Mas ele tá aqui. Ixi, eu acho que você tem que desligar aí. Você tem que desligar aí, Renatão. O eco. Tem que me ouvir só pelo Google Meet, eu acho. Desligar o YouTube e tal. É isso Eu abri a porra e não tirei o som Foi eu que fui responsável por essa bagunça Tranquilo, velho, porra O importante é que tá funcionando Pão caramba agora, aí sim, velho Aí sim O pessoal tá louco No chat aqui, velho Falando que é seu fã Altas paradas aí, aí Renato, tudo bem, cara? Desculpa aí os atrasos Tudo certo aí contigo? Minha honra após o doutor falar com um cara qualificado Como você, caralho Pô, o cara qualificado não sabe nem ligar Esse programa aqui, velho, o que é isso? É o problema da especialização, né? É, isso mesmo É aquele efeito que você fala até no livro Não lembro agora o nome, mas é As pessoas, elas Por saberem de um assunto, acho que sabem de todos Não é meu caso, né? Fazer por essa semana aí foi musa, né? Ah, é? O que rolou? Tem um malhador médico aí População Ah, aquele bicho grandão, né? Isso, Paulo Luzio Ficou com o Emissol Uma mulher grávida de outro macho Eita Criou uma menina como o dele Chama ele de pai, a porra coisa Você vê que É uma atração totalmente negociada O cara tem tudo, velho Genética, nórdica Porra, de suíço Vários passaportes O cara é alto O cara é musculoso O cara é rico O cara deve gerar emoções na mulher Só que você vê que Claramente é uma atração negociada Porque no perfil dele Toda vez que ele abre a boca É pra ficar pagando pau pra mulher E a mulher nunca fala do cara Não tem foto praticamente Tem mais foto dos De outros machos do que dele No perfil da mulher Aí A mulher começou a botar Negócio de foto do cara Acochando ela Dizendo que ela ia precisar de moleta Depois daquela aula, não é isso? E que O moço Durante dois anos Por uma ocasião especial E chegou o verdadeiro dono Lá e comeu a porra do pote Na casa dele E coisas que Porra, você Qualquer mulher Qualquer mulher Se fosse virgem Já não aceitaria isso Imagine de uma mulher Que é mãe solteira Que o cara ainda assumiu A filha da mulher Porra, o cara foi humilhado De uma maneira Nem dos padrões atuais De cuquismo Aí o pessoal começou a provocar ele E ele se descontrolou Que é a estraga essa Musi é um cara Que entende pra caralho Da área dele Mas que perdeu conhecimentos fundamentais A qualquer bisavô da gente Que era como é que trata a mulher Ele não sabe o que é pergamia O cara não sabe o que é poliginia O cara não sabe o que é bolquembrente O cara não sabe o que é ovulação oculta Não entende o jogo que tá jogando E se comporta como um otário Inclusive esculhambando O mercado pra todos os homens Que é uma mulher Meia bomba Como a mulher dele É uma mulher Menos de cinco Que é uma mulher já parida Contra o macho e tal Jesus é claro Em João 4 Que uma mulher dessa Nunca vai ser esposa de ninguém Cada homem que toca numa mulher A chance de ela ser uma boa mãe Uma boa esposa Cai a metade Isso é um dado estatístico Do religioso Do FDA Do órgão oficial Do Ministério da Saúde americano Cada homem que toca na mulher A chance de ela ser uma boa esposa Diminui As mulheres Elas desenvolvem facilmente Resistência a vários hormônios De felicidade De prazer De emoção da porra toda Ela perde sensibilidade De ser tocada sexualmente Apontada por homem Aí uma mulher dessa Que não vale nada Que é uma vagabunda Vai dizer Olha a vagabunda lá Em algum aspecto inferior a mim Faz isso com o Musa E ele aceita Imagina como é que eu devo Tratar você Não é isso ou não? Exatamente E é curioso Que o Paulo Musa Era meio que Pra esse pessoal Migtal Era um cara referência Em alguns pontos Eu não sou muito ligado Na comunidade migtal Mas Pelo cara ser todo disciplinado O pessoal curte Um dos grandes motivos Societais De colapso É a decadência Da testosterona Existem diversas evidências Que a testosterona Cai 1% ao ano Desde a década de 40 A queda da testosterona Também provoca A queda da inteligência O problema É que além das testosteronas Nós temos um problema De xenostrógenos Plástico na água Plástico nos alimentos Estássemos de carboidrato Os parabenos As porcaria que vem na água Acrilato Poliacrilato Essas coisas Além de reduzir a inteligência Elas efeminam A emoção As respostas mentais Físicas As pessoas Estão sendo Fisicamente Emasculadas Aí muita gente acredita Que a viadagem A infelinação Da sociedade Ela vem exclusivamente Disso Mas não é Paulo Musa Deve ser um cara Que está na testa Acima de mil Duvido que aqueles caras Não tomem bombas Sistematicamente Há 10 anos Não é isso? Com certeza Esse cara deve tomar Um de dor E isso deve tomar Uma coisa pra caralho Deve tomar Uma coisa de cavalo Tudo de qualidade O problema dele Não é a testosterona Não adianta você ter A testosterona da porra Sem cérebro Ou com um cérebro Desenvolvido Mas sem os conhecimentos básicos As informações relevantes Cheio de falsas Exato A questão do Paulo Musa Ainda por cima O fato dele ser Totalmente Testonorizado Não implica No pensamento dele Mudar Isso aí é um fato Definitivo E eu acho que Tanta gente Bajula ele Tanto no ramo Da hipertrofia Quanto no ramo Do desenvolvimento Até o pessoal Da Brasil Paralelo Apagando pau pra ele Eu acho que isso Acaba afetando demais A cabeça da pessoa Rapaz Complicado Jesus é muito claro Em João 4 Jesus é muito claro Ele chega pra mulher E diz assim O homem que você vive Que você chama de marido Nunca vai ser seu marido Que você deu outros três É complicado Jesus diz Existe em Marcos Tem em Mateus Tem um montão de evangelho Dizendo Não existe segunda chance Mesmo repudiada Sem culpa Não existe segunda chance Aí chega um cara desse Pega uma mulher Já foi aeromoça Sei lá o que Uma profissão mesmo De Foda Não é velho Não quero falar nada Mas tem muita história De aeromoça Muito solteira Pra criar filho dos outros A mulher tem uma postura dessa E o cara nada Pelo amor de Deus Pois é É esse comportamento O manginismo O amor romântico É diabólico É demoníaco É absolutamente demoníaco O amor romântico Tu quer dizer o Eros O cara tratar a mulher como igual Foi o grande erro de Adão Adão achou que Eva era como ele É verdade Escutou quando não devia Complicado E esse negócio que você falou Do comportamento masculino Eu acho relevante Porque apesar de muita gente Quando entra fundo Na toca do Bitcoin Acaba mudando outros comportamentos Não percebe Esse tipo de coisa Que a própria alimentação Pode alterar O comportamento masculino Da pessoa Ou até As coisas que a pessoa usa Pra obter prazer Quero dizer Rapaz Videogame Isso acaba Afetando O comportamento Eu fui comprar um chocolate ontem Um chocolate vegano Aí o chocolate tinha vários símbolos Lá de magia negra A porra toda De religião oriental A porra toda O chocolate ama Aí tinha escrito Na caixa do chocolate O ativismo Militância dos caras Veganos Chega um ponto Que ele escreveu na caixa assim Sua alimentação É um ato político Rapaz Se eles soubessem O tipo de É o nó da ferradura O cara que considera A alimentação Um ato político Que pensa sobre a porra Por mais que ele seja vegano Vai ter coisas que ele come Que eu dou em coma Não é isso ou não? Sim Não e Só pra ter a estrutura Do que ele tá comendo Muito animal foi sacrificado Mas é aquilo que tu diz Velho Todas as civilizações Quando elas estão começando A decair Elas começam a idolatrar Muitos animais Talvez até pra Deixar de lado O lado que é só humano Das pessoas Essa sacada foi massa Salvo engano Essa sacada é de Chesterton Que todas as grandes civilizações Todas as civilizações Sem exceção Que adoraram animais Sacrificaram humanos inocentes É por isso que no primeiro livro Da bíblia No Gênesis Ele diz Eles existem Pra te servir Reino soberano Sobre eles Não é isso? Só tem uma limitação Só não trepe com eles Que é morte espiritual Que é o bestialismo Você faz o que você quiser Menos isso Não é isso ou não? E cara Tem uma coisa que Assim Não tem como um cristão Ser vegetariano Poxa Jesus Deus A verdade absoluta Veio pra terra E comeu carne Que história é essa? Eu acho que ele pode Ser vegetariano Se ele tiver alguma patologia Se ele tiver alguma patologia Ele não se sente bem Comendo carne Não pode ser cristão E vegetariano Não tem um andamento Como a carne Você pode reconhecer Que os animais São para não servir Mas você come carne E não se sente bem Não pode acontecer isso Não pode ser vegetariano Por ideologia Pode ser vegetariano Por alguma limitação Eu deixei ele comer cereais Porque eu sou doente Eu tinha dois saltos imunes E tal E isso não me fazia bem Eu não deixei ele comer cereais Por ideologia Inclusive No futuro Eu acho que esse século A epigenética Vai proporcionar Cem vezes mais ganho Do que a genética A alimentação ideal Depende da genética A alimentação ideal De um bebê É a mesma de um adulto De um adulto É igual a de um idoso De um homem É igual a de uma mulher Você mesmo daqui a 20 anos Não tem a mesma acidez Do estômago Que você tem agora Tem coisas que você come agora Que ele faz E fazer bem Que ele vai fazer mal depois Não é isso ou não? Com certeza A alimentação depende De que fase você está De sua genética De seu gênero De seu objetivo Sim Agora tem coisas Que não é bom pra ninguém Coca-Cola Refrigerante Bargarina Goldura vegetal E droga de nada Esses aí Não depende Se o seu objetivo Não for sua autodestruição Não né Sim O que eu quero dizer É mais o lado Da politicagem Envolvendo comida A pessoa deixa de comer carne Porque ela quer Se considerar alguém melhor Mas poxa Um cristão considerar Que está sendo melhor Que Jesus Poxa Jesus veio comer carne Esse é o tipo de ponto Que eu queria colocar Em discussão Ele multiplicou os peixes Pra gente comer Ele multiplicou os peixes Pra ter comidas Justamente E aí cara Eu tinha proposto Aquelas perguntas Lá pra ti Mas o pessoal Aqui está enchendo De perguntas Que tal responder O pessoal Como é que você fala Aquelas perguntas Oi? Pergunta de gay Tá bom Eu falo aqui Mas vamos começar Pela primeira então Mas antes eu queria Fazer uma pergunta Do primeiro cara Que postou qualquer coisa Aqui nesse chat Que foi O Vitor Não Como é o nome Do rapaz Vitão Valdênio Santos Valdênio Santos Ele perguntou Se o Olavo Chegou a conhecer O seu livro E se vocês chegaram A conversar Sobre Bitcoin Eu duvido Que ele tenha lido O livro Quando ele morreu O livro já tinha sido lançado Eu pedi algumas vezes Revisão Opinião Não sei o que Mas ele já estava No final da vida Não chegou Eu conversei com ele Sobre a ideia do livro Inclusive conversei com ele Sobre mercado de aposta de morte Essas coisas E ele dizia que Tudo isso pra existir Ele tem que existir Na cabeça das pessoas Algumas décadas antes Que tudo que aconteceu Na revolução francesa Americana Existia nos livros Décadas antes Que é um processo Existe primeiro No imaginário popular Na literatura Na discussão de elites Existe um avanço De todas essas pautas Se eu queria que essas coisas Se tornassem reais Eu tinha que levar isso Pra discussão de elites Pra aí sim Isso entrar na literatura Pra entrar no imaginário popular E aí sim Essas coisas iam ser feitas Pra entrar no ambiente intelectual A minha conversa com ele Foi essa E aí ele me convenceu A como é que chama A acelerar a ideia do livro E fazer publicação Eu tive com o Olavo Eu tive lá Acho que em 2017 O livro A gente começou A discutir Seriamente Em 2018 A primeira edição Foi em 2019 Eu cheguei a mandar Mas porra Depois que Bolsonaro Virou presidente O professor Olavo Deve ter tido Muito mais problema Teve vários problemas De saúde Problemas judiciais Se ele teve Se ele teve oportunidade De ler Ele não me deu Retorno nenhum não Não chegou a ler O Red Pill não Que eu saiba Eu mandei Eu pedi pra ele dar uma olhada Inclusive mandei Pra várias pessoas Ligadas a ele lá Que trabalham com ele Pessoalmente E os caras na época Só me deram retorno Muitos anos depois Depois que ele já tinha morrido Sim Pois é Talvez o Olavo Como a maioria das pessoas Da idade dele Acabou não tendo oportunidade De entender o Bitcoin Inclusive ele menciona isso Ele menciona isso Em uma das lives Lá do curso Da época que eu tava lá De corrupção na inteligência Ele menciona Que ele já tava No final da vida Que isso é uma questão Intergeracional Mas se você queria Ganhar dinheiro Ou preservar o dinheiro De sua família Você tinha que estudar isso Que não tinha jeito Caraca ele percebeu isso Pelo menos Muito top Só que pra ele Poder entender isso Demandaria um número de horas Que ele não ia ter mais É verdade E aquilo que tu falou Mesmo em alguma das lives Que seria importante Na plataforma dele Como na Brasil Paralelo Em outras De conservadores Aceitassem Bitcoin Até pelo fato Da privacidade Pra evitar Das pessoas ser doxadas Aquelas que entram Nessas plataformas Pois é Pois é Mas aí ele dizia Que falasse com o Silvio Ou com os outros caras lá E um ficava jogando Pro outro Dizendo que era complicado Que não sei o que E tal Isso aí eu já falei Várias vezes Com a galera Que era ligada a ele lá Inclusive Quem tinha que fazer isso Porque o Olavo Ele não administrava Sites diretamente O cara criava conteúdo E tinha uma equipe De pessoas em volta dele Tinha a filha dele Tinha o... Não é isso ou não? Sim Essas pessoas Que são de outra geração Inclusive Que tem outro número de horas O valor da hora dele Era muito maior Quando você contrata pessoas É que essas pessoas O valor da hora delas É menor do que a sua Não é isso ou não? Com certeza Se você está contratando A empregada Para limpar a sua casa É porque aquele tempo ali Talvez ela não limpe Como você Que é o dono da porra Mas que você Naquele tempo Vai fazer alguma coisa Que para você é mais valiosa Do que o tempo Que você está pagando a empregada Não é isso? Justamente Qualquer troca É uma criação de valor A empregada está mais rica Porque aquele tempo Para ela vale menos Do que o dinheiro Está mais rico Porque aquele serviço Para você vale menos Do que o dinheiro Sim Mas é esse fato Talvez a equipe de TI Dele é fraca Eu também já mandei Um problema lá Que acontece no site Toda vez que eu entro O pessoal não resolve Mas eu vou te falar Que a experiência Que eu tive com as pessoas Próximas dele É incrível Eu cheguei a dar aula Para os netos dele Para alguns netos dele E nossa Pessoas altamente educadas Não são que nem as crianças Que a gente vê na rua Normalmente Coisa de outro mundo Não sei se você chegou A conhecer os filhos dele E tal Filho de Gugu? Não Filho de quem? De uma outra filha dele Lá Da Maria Inês Porra É uma grande honra Rapaz Você se professou Pensa O neto de Olavo E o mais incrível O mais incrível Teve um menino muito esperto A criança mais inteligente Que eu já dei aula Deu o que aconteceu Estava dando aula para ele Ele me falou Eu moro na Virgínia Eu falei assim Nossa Tem um filósofo que eu gosto muito lá Mas ele não falou nada Daí teve um dia Que eu fui pegar Para ler o livro do Olavo Estava lá na dedicatória Dedicatória das minhas filhas Não é Maria Inês Daí eu pensei Poxa Não é a mãe do menino Que eu dou aula? Daí eu fui lá Investigar e tal E acabou que era Ela é a filha do Olavo E ele é o netinho Sensacional Caralho Sensacional Então meu velho Cara Fala mais um pouco Da tua vida acadêmica Tu é um dos poucos Acadêmicos desse país Que tem coragem De te dizer Que chegou ao doutorado E tem coragem de dizer Não valeu muito a pena Marco Batalha Marco Batalha É mais acadêmico do que eu E bota a cara Para caralho Aí também Concursado Mesmo na universidade Doutor Pós-doutor A pica das galáxias Eu fiz graduação Para o Estraudio Aproveitamento em Direito Eu fiz graduação em Engenharia Foi o primeiro do Brasil Engenharia de Produção em 2006 Aí fiz pós-graduação Fiz mestrado lá Com louvor Aí parti para o doutorado Na Mackenzie E Eu achava que tudo era uma bosta aqui Quando eu comecei a ver Que o esquema era fraudado E tudo mais Que não tinha esquema Que não tinha Que não tinha Nenhuma viabilidade Inclusive o doutorado Da Mackenzie Eu fiz qualificação Depositei tese A porra toda E na época já Eu sofri uma prosseguição Política do caralho E veio a determinação Do Ministério da Educação Que eu fosse desligado Do programa Caraca Essa eu não sabia Tipo com tese depositada Defendida a porra toda Todos os créditos Já a porra toda Eu digo Rapaz um país desse Não tem condição Uma porra dessa Não tem condição nenhuma Ainda Porque o cara daqui Pelo menos tem pouca inteligência Ele não entende o que ele está falando O cara de lá Tem um verniz Tem um QI Eles sabem Eles acham Que o endividamento exponencial É possível Os caras acreditam em coisas Que são realmente Brutalmente imorais E o cara que vive na Europa E tal Ele Por ter um verniz Ele deveria ter mais a obrigação De saber E fazer uma demonstração Atingir um nível de intelectual Você entra aqui na Universidade Federal Tem gente que parece saciseiro Você acha O cara veio mendigar Que não O cara é professor Não é isso ou não Com certeza Você vê o cara falando É a linguagem e tal De marginal A estética de marginal Na Europa Nos Estados Unidos Ainda não chegou nesse ponto Tem alguns e tal Mas não é como aqui Então Eu cheguei lá Fiz os programas Viajei pelo mundo E cheguei à conclusão De que Não tinha nem Não tinha Eu fui professor Efetivo de universidade Fui professor Substituto de federal De ser efetivo de federal Coordenei curso de negócio Não tem Inclusive A minha geração É mais numerosa Desse país Hoje tem mais gente De 40 anos Do que de 4 Uma das notícias Mais relevantes Desse fim de ano Foi o governo Admitir que As projeções De população No Brasil Tem quase 6 milhões De pessoas a menos Não é isso? Você viu essa notícia? Não, não cheguei a ver Qual que é a conclusão Disso? O IBGE Está terminando um censo Em 2020 E o último censo Foi em 2010 Então inclusive O pagamento Repasse De recursos De educação Era feito Baseado Nas estimativas Do IBGE Que tinha Quase 6 milhões De pessoas a mais Caraca É isso O Brasil No livro Inclusive A gente diz Que as projeções Oficiais estão erradas É mais um acerto Do Red Pill Desde a primeira edição 2018, 2019 A gente vem dizendo Que essas projeções Estão erradas Que não vai ser Na década de 2040 Vai ser na década De 2030 Ou antes Se virar Venezuela Que a população Do Brasil Vai ter o pico Que começar a diminuir Em 10 anos A gente vai ter Mais velho Do que criança Nesse país E velho Custa dezenas De vezes mais Do que criança Porque velho Criança em regra Não recebe aposentadoria Criança em regra Não tem UTI Home Care Criança em média Não faz cirurgia De catarata Não fica toda hora Entrando e saindo No hospital Criança em regra Não usa 5 remédios De uso constante De depressão De diabetes Não sei o que Certo Apesar de tu ter Dito isso Sobre os velhos Agora que eu estou Aqui em Portugal Eu reparo Que tem muito mais idoso Mas apesar de ser Um país muito pequeno Ele consegue se sustentar Ainda por cima Estive em Portugal Esse ano Maravilhoso Nunca vi tanta Tanta criança em Portugal Eu já fui Uma quantidade de vezes Em Portugal Que eu não consigo Nem lembrar Eu já fui Tantas vezes em Portugal Que eu não sei Quantas vezes eu fui Essa última vez Fiquei inclusive Em Azambu Já andava igualzinho A Itapetinga Na Bahia Só vi a criança Lourinha em todo lugar Da Ucrânia Portugal a população Subiu depois de 13 anos Caindo com a guerra Da Ucrânia Como tu diz O maior cafetão De todos Lá é o presidente Da Ucrânia Zelensky É o maior cafetão O maior cafetão Da história da humanidade O maior cafetão Na verdade é Considerando que ele É o presidente do país E ele tá Prostituindo os parentes dele Os filhos dele Os parentes dele Os compatriotas dele Eu diria que é o maior rufião Não é isso? Você lembra o que é rufião? Boi rufião Não Tá no código penal Rufionismo no código do Brasil Quando você coloca Sua esposa e filha Pra se prostituir por dinheiro Podendo trabalhar Tá doido Ainda tá no código isso? Isso Rufionismo ainda é crime Caraca Você forçar sua esposa e filha A se prostituir Podendo trabalhar Pra lhe sustentar Você acha que isso Não tem que ser crime não? Não, com certeza Só que a decadência moral É tão alta, né? Que esse tipo de coisa Rapaz, quando eu entrei na faculdade Mendicância e invadiagem Era crime O cara viesse com esse negócio Dessas conversas Dava dois pau Leva pra delegacia Você tá querendo comer de graça Mas qual lugar Que tem mais vagabundo Que universidade, cara? Não, não No Brasil Era crime Um policial Metesse um flagrante Apresentasse o cara Na delegacia Ele ia ficar preso Dois dias Receber um pouco de comida De graça lá Hoje em dia Vê um mendigo Incomodando Fedendo Sacaneando Dentro do seu comércio Se você for O cara pra fora Você vai responder Pro racismo O cara vai gritar Cagar o caralho lá Não é isso? Vai Nem contravenção Nem contravenção penal É mais mendicância Vadiagem Tudo isso, né? Mas assim Voltando pro ponto de Academia Que é um negócio Que você Foi até o fim Cara Pelo que eu entendi Tu nunca foi de esquerda Exatamente Então tu era muito combativo Com os teus colegas Mas eu tirei título Eu tirei título De eleitor Pra votar em Enes Eu tirei título De eleitor Com 16 anos Pra votar em Enes Eu larguei meu emprego Eu larguei meu emprego Larguei minha vida Uns 3 ou 4 meses Pra trabalhar Pelo não no desarmamento Rapaz A minha formação Minha família Era muito clara A aparição de Fátima E tal Que o negócio Comunista Era demoníaco Era satânico Meus avós Porra Tinham ampla experiência Aí eu tive contato Com gente que fugiu De Cuba Antes de 18 anos Tive contato na infância De refugiado da África Gente que lutou Na descolonização Inclusive tive cara Que chegou e me disse Olha Eu tinha 4 ou 5 anos O cara me pegando no colo Na balustrada E dizendo Olha Eu tinha uma filha Da sua idade Cheguei em casa Ela tava empalada Num portão Eu tinha um filho De 3 ou 4 anos A babaca Desenganava muito ele Estrangulou ele na minha frente Caraca Essa história é pesada Cara Eu já escutei ela Em outro podcast É isso Inclusive dizia Eu tava vendo Essa galera da favela Vai ter um dia Que os caras vão chegar E vão dizer Que eles só vão ter O que você tem Matando você Eles vão fazer o que Os filhos deles Só vão ter a escola Que você tem Matando você Eles vão fazer o que E vai acontecer isso A gente vai ser 100 vezes mais perseguido Do que qualquer judeu Já fosse perseguido Quando o INSS Da mãe do cara Não bate lá A culpa é Desses bitcoins A gente vai ser Os novos judeus Rapaz Acho que sua live Caiu de novo Você ficou mudo Não tô aqui Ela tinha ficado mudo Ou algo assim Não é exatamente isso E outra Essa ideia De dizer que A desigualdade Ela gera crime Isso por si só É um gerador de crime Porque vai criando Vai deixando Pessoas ressentidas E acabam Se sentindo Mais livres Pra fazer algo imoral Porque a imoralidade A gente vai se acostumando Com ela É Deus é a verdade E o diabo é a mentira Toda vez que você culpa Alguém de alguma coisa A culpa A culpa normalmente É sua Ninguém lhe deve nada Inclusive se alguém Violou o seu direito E você não foi lá E matou ele É porque Você que falhou E se você não tinha Como fazer Também você não tem Que se preocupar Porque não tinha O que fazer Não é isso ou não Exato A responsabilidade é sua E aceitar a realidade Das coisas Se você não aceitar A realidade das coisas Depressão Sentimento de vingança O comunismo em geral Socialismo Tudo isso vem Da não aceitação Da realidade Quando Jesus vai no templo E diz assim Você tá vendo algum pecado em mim Diga o pecado que eu cometi Eu tô falando a verdade Por que você não entende O que eu digo Porque você vive na mentira Você serve a seu pai O diabo Não é isso ou não Não é isso que ele diz Se o cara vive Se ele pensa Baseado em emoção Se ele pensa Baseado em mentira Se ele serve ao diabo Integralmente O cara nunca vai entender A verdade Não é isso Verdade É uma coisa Que eu tava refletindo hoje Pra tu entender a bondade Tu tem que viver a bondade Pra tu entender a verdade Rapaz Em meu trabalho Você acredita Você acredita que existe um Deus Porque você vê demônio Você vê no diabo Assim A entidade Meu Deus do céu Que porra é essa Tipo não existe Não pode existir O trabalho que você tem Me parece ser uma coisa absurda Fala mais um pouco Do seu trabalho Você diz que Tira bebê Do carro Só os pedaços dele Algo absurdo Antes de existir A cadeirinha A cadeirinha diminuiu Bastante o guri No para-brisa Mas antigamente Antes de existir A cadeirinha Você sabe o que é cadeirinha É isso Antes de existir Quando tinha uma batida Em alta velocidade Normalmente o guri Era projetado pra frente E ele normalmente Vai parar no para-brisa Não é isso Eu já tirei guri Vivo e morto Do para-brisa Sempre fizia atirar Vivo ou morto Pois é A mãe gritando Meu filho Se ela não tirar Eu vou ter que tirar Porque bombeiro Só vai demorar sete horas E vai ter morrido Não é isso E esse é um dos motivos De tu Tá querendo Sair do teu emprego Algo assim Você falou recentemente Ia passar num concurso Num lugar mais do interior Algo assim Rapaz Meu Eu já servi Mais de 15 anos Se a polícia Não me botar pra fora Eu vou servir Até a morte Não é isso Só a única alternativa A isso É eu conseguir Algum tipo de licença Tem vários tipos de licença Que podem ocorrer Eu sempre submeto Licença não remunerada Eu peço Várias espécies de licença Inclusive Como é que chama Dependendo do que acontecer No futuro Eu posso ter coragem Posso tomar coragem Até me candidatar No interior desses aí Na legislação brasileira A cargo de vereador Pode dar licença eleitoral Licença pra mandado Acho que se tu quiser ser vereador Lá em Santa Catarina Você passa Lá o pessoal é mais de direita Nada Se eu meter Vai ser um município Mesmo de 500 votos 400 votos Lá em Santa Catarina Tem bastante no interior Bastante roça Sem sítio Sabe o pessoal O tamanho de um bairro De uma cidade mediana É a cidade inteira Lá em Santa Catarina Vou te falar Que vale a pena E Você é baiano Pelo que eu entendi Aí na Bahia Ainda falta Algumas informações chegarem Sobre vários pontos de vista Parece que Eu queria entender mais Como é que é o interior da Bahia Porque a eleição mostra Mostrou assim Uns pontos bem Divergentes Do resto do Brasil A Bahia É o Brasil Concentrado Até o formato é parecido Até o formato da Bahia O Brasil é parecido E por um motivo lógico Que o Brasil começou Entrando no Rio Amazonas Pelo litoral E a Bahia começou Entrando pelo Rio Sul Francisco Descendo no litoral Até a maneira De se colonizar o continente Ela foi análoga O Brasil É filho da Bahia O Rio de Janeiro É filho da Bahia Tudo que existe no Brasil Veio daqui A questão é essa Aqui é o Brasil concentrado É vocês que ainda Não caíram na real Eu diria o contrário É o pessoal que mora Em Santa Catarina No Paraná Que ainda não chegou Às informações aí Do que é o PT Do que é essa eleição Quando eu dizia Que Bolsonaro era inferior Moralmente a Lula Não, Bolsonaro vai ganhar Bolsonaro vai voltar Para o poder Bolsonaro vai fazer a revolução E o Bolsonaro vai dar a bunda O único golpe que ele sabe dar É acusar Pode Pode crer Inclusive no livro Já tem na edição de 2020 Putinha do PT Não é isso ou não? Tem sim Tem uns memes muito bons Lá do Bolsonaro Quase morto Assim Um zumbi Muito engraçado Quem não lê o livro Aí compre Pessoal que vale a pena E até hoje Tem gente que achando Que mais de 72 horas Não é isso? Tá esperando até agora A onça bebendo água Lá já virou um balão de água Mas é cara Assim É um ponto interessante Eu mesmo tava Vendo um vídeo Do interiorzão aí Eu não sei de onde era Mas o pessoal Tomando banho Na valeta E daí O pessoal No Twitter Achando que vai Virar eleição Mudar voto Mudar a mentalidade Do povo brasileiro Reclamando na internet Tem gente que não sabe Nem o que é internet Tomando banho Se divertindo Numa valeta Achando que é Eu entro constantemente Em casas Eu entro constantemente Em casas Sem água E sem energia elétrica Isso não é novidade pra mim Não só em área rural Em área urbana também Em área urbana Eu entro em casa Que não tem energia E negócio Mas a maioria dessas pessoas Tem acesso à internet Hoje em dia A acesso à internet É mais universal Do que acesso A água encanada E a água encanada É o dobro de esgoto Tu tá me dizendo Tem mais acesso à internet Do que a água encanada No Brasil É isso? Essas pessoas Tem acesso à internet Caraca A maioria das pessoas Eu acredito que A acesso à internet Hoje É mais universal Do que o cara Ter água encanada Em casa Tem gente Que é mendigo Que não tem Que toma banho Como é nome E negócio de abrigo E tal E negócio E tem acesso à internet Caraca E Mas é meio que Viesado Porque assim Eu tava vendo Inclusive Inclusive Como é que chama Isso é ruim Isso não é bom E é por isso que eu acredito Que em 5 anos Vai ser crime Você ter dinheiro Espécie relevante Na mão Em 10 anos Não vai existir Porque se existisse Em bolsões de pessoas Não usando a internet Você não poderia Por exemplo Fazer como o governo federal Fez Governo de Bolsonaro Bicho Meteu cima De gamificação chinesa Em serviço público Tem serviço público Agora que só Acessa pela internet E sendo escravo gold Você mandando biometria Porra toda A proposta principal Desses merdas Que Bolsonaro indicou Pra ser político Esses cocôs É fazer um sistema De obrigar A monitoramento privado Dar todas as caras Pro governo Pra fazer Reconhecimento facial Universal Sim O sistema público Tá cada vez mais Forte Teve uma mudança Recente Tu teve que dar Mais um monte de dados E biometria Ainda Pra poder entrar Num negócio Do governo federal Quando eu era Professor de federal Eu tive que fazer isso Tá ficando muito forte Isso Se eu não for policial Eu não moraria no Brasil Você fica dizendo Santa Catarina é maravilhoso Ainda é Brasil Essa porra vai virar Daí É Brasil Não é ambiente de investimento Não tem legalidade E essas pessoas Eles estão Eles estão Em um parque de diversão O cara tá achando Que o Brasil Aquilo ali Não é Não é O Brasil que aparece Na internet Não é o Brasil Nenhuma grande guerra Foi vencida Nenhuma grande guerra Foi vencida Por população urbana Contra a população rural A população rural ganha O Talibã ganhou Dos Estados Unidos O cara que não tem Nada a perder Ele ganha a guerra Ele não tá nem aí Sim Farrapos foi assim Se eu não me engano Foi aí pros lados Da Bahia Também E precisou vir o exército Inteiro Pra ganhar de uma De um pequeno grupo Algo assim Você ouviu falar em Horácio de Matos Não Quem é esse O negócio da revolta Dos farrapos Que você tá falando O exército mandou Tipo uma quantidade De trezentas vezes A mais gente Do que tinha lá Porra Aí é foda Não entendeu O que eu tô dizendo Mas teve um evento Aí na história da Bahia Que um cara chamado JJC Abra ganhou o governo Da Bahia Tinha um coronel Tinha um Horácio de Matos Esse cara é vagabundo A eleição não valeu não Vai pro caralho Que aqui você botou pra fora Servidores públicos Todas as cidades da Bahia Menos Ilhéus e Salvador O interior todo da Bahia Foi expulso Sai daqui Sai Os que eram servidores públicos Leal ao JJC Abra Você teve que ir embora Você não ia morrer E aí mandaram o exército Mandaram 18 mil homens Uma porra assim Tipo Metade do continente do exército Na época E o general lá Mandou o telegrama Pro presidente Se presidente Eu recomendo altamente Negóciar Nós podemos vencer Mas a chance maior É a gente perder E o cara com mais soldados Do que o Horácio Porque o Horácio já estava Preparado no terreno E tinha armas melhores Que o exército O cara tinha metralhadora Tinha coisa pra caralho Que o exército não tinha E tava lá esperando Nem isso ou não Sensacional Sensacional Cara Sensacional E houve um acordo E virou PEC na época Que o Horácio de Matos Se esse cara estivesse vivo Ele seria senador Porque tinha uma lei na época Que o acordo Era ele ser senador perpétuo Como eles querem agora fazer Os ex-presidentes Virar senador perpétuo Não é isso? Sim E cara Essa reação Das pessoas A gente não vê mais Hoje em dia Qual seria o motivo Principal disso Tu acredita? É O motivo principal disso Eu já falei Foi no início De nossa conversa É a redução Da testosterona E o motivo secundário O aumento do seno Estrógeno E do cortisol Ou da estresse Tu acha que é simplesmente isso? Simplesmente biologia? Você receber uma ordem de mulher Reduz a sua testosterona Uma mulher fala grosso com você Reduz a sua testosterona Você se relacionar com mulheres Que não sejam mulheres em si Ou sexual Reduz a sua testosterona Você se relacionar com sua mãe Reduz a sua testosterona É por isso que o Talibã É o maior lutador É o maior soldado Que já houve na história da humanidade Eles não se relacionam com mulher Por muito tempo Nunca conheceram a mãe Nunca viram a mulher Até 18 anos A mulher pra ele é como um cavalo É uma coisa pra se montar Exatamente é Isso Eu não tô dizendo que isso é o ideal Isso não é o ideal Isso é uma coisa É uma degeneração É um excesso Não é isso ou não Mas é inegável Que esses caras São mais machos Do que qualquer outro tipo de soldado Que tiveram feito na história da humanidade Não é isso ou não Ok? Certo Mas tu não acredita que existe Toda uma base Talibã estudante Pra efeminar as pessoas Quero dizer assim Poxa O Netflix O que ele faz com os adolescentes Eu que fui professor em escola pública Aquilo é absurdo Manipula de uma forma a mente Que não existe mais nada Além da série O Instagram É material pornô Pior O Instagram É 100% material pornô Até as meninas Que se acham decentes Que se expõem Sem botar peito, bunda Porra nenhuma Ela expõe intimidade dela Pra que betas orbitadores Fiquem dando curtida e tal Ela tá se dessensibilizando A exposição masculina E achando que o macho dela É substituível Não é isso? Exato Exato Uma mulher que chega lá orando Com o texto e tal Tá se tornando uma vagabunda Tá se prostituindo Porque ela tá se expondo a caras Ficarem curtindo ela Ela saber que tem cara na fila Não é isso? Quem é que vai querer ela Se o marido dela não quiser ela Não é isso? E isso acostuma a pessoa Espiritualmente E materialmente Desensibiliza Ela sabe que tem caras Que estão à disposição Dela Que vão fazer promessas absurdas E ela vai achar Que a grama é mais verde Na outra casa E não custa mais Dar uma provadinha Exatamente Como é que um relacionamento Vai durar Se a pessoa É treinada Desde criança A essa exposição E a ser bem tratada Criança, quero dizer Adolescente A questão é a seguinte Não tem como você ter Um relacionamento De verdade em massa Num ambiente Que é proibido casar Um casamento Do décimo mandamento Que você tem uma relação Análoga com sua mulher Como você tinha com seu filho Ou seu escravo Isso que tá escrito lá No décimo mandamento Diz Você não deve Desejar Nem a mulher do próximo Nem o seu cavalo Nem o seu escravo Nem o seu filho Nem a sua casa Nem outra tua coisa Ele tá dizendo que a relação Do cara com a esposa É análoga A relação de coisa O cara pagou Ele pagou o colateral Pela mulher Não é isso? Ele pagava Existe dot E vai voltar E vai voltar A ter dot E a relação Vai voltar A ser essa Quando acabar As mentiras Que a INSS É uma mentira Não é isso? A INSS não é mentira? Uma pirâmide Ou não? É É isso Ação de alimentos Todas as fraudes Quando a maioria da riqueza Estiver na nuvem Em autocustódia Você não puder Tomar nada de ninguém Porra Vem cá Uma pessoa Você viu o caso Das pernambucanas Que a mulher bilionária O juiz chegou e disse Não rapaz A empregada É esposa afetiva E o filho da empregada É filho afetivo 100% do patrimônio deles Foda-se a família dela Não é isso ou não? É Bilhões Bilhões de reais Porra Quem é que vai investir Num lugar desse O cara tem que ser maluco Tá pedindo pra se fuder Não é isso ou não? Sim Mas o mundo todo Tá assim né? No Brasil Ainda dá pra fugir Às vezes Com Bitcoin não né? Com Bitcoin não Claro Tem alguns países Que estão tentando Se reanudar um pouco Esse cara aí Que meteu 1% Inclusive a galera Diz Ah Bolsonaro Não podia fazer nada sozinho Bolsonaro que escolheu Se cercar de merdas Inferiores a ele Ele só indicou Generais Melancias Não tem um homem Bolsonaro não indicou Que tenha sido realmente Prejudicado ao PT A nenhum cargo relevante Lula você chega lá Só indicou a gente Que respondeu o processo Por defender a ideologia Do cara Bolsonaro não nomeou Ninguém relevante Tivesse respondido Nenhum processo Não é isso Por dar testa ao PT Ah porque isso é Todo mundo bandido Não Pra eles Isso não é ser bandido Como pra gente O cara responder um processo Por dizer a verdade O cara não é bandido Não é isso? Sim A semântica das palavras Pra um petista É completamente diferente Quando eles dizem Que lutam pela democracia Aquilo é o controle Eles lutam pela democracia Democracia Isso é verdade Eles lutam pela democracia Democracia é a degeneração Da república Sempre foi assim Os pais fundadores Nunca usaram a palavra Democracia Em nenhum documento Oficial Nem em construções estaduais Eles lutam A democracia que eles lutam É a democracia Que está no nome oficial Da Coreia do Norte Da China E da Alemanha Oriental Não é isso? E a Alemanha Ocidental A Coreia do Sul E a China verdadeira Que é Taiwan Elas se chamam República Não é isso? Elas não se chamam Democrática Nem democracia Eles lutam pela democracia A democracia É o condomínio Que o porteiro vota Leiam Rolpe 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 que se pronuncia Corretamente em alemão O democracia O Deus que falhou Exatamente Resumo aqui no canal É exatamente isso Democracia É a degeneração Da república A república É quem paga Vota Quem contribui Vota Adulto Vota Se você não pagou Cala a boca E a democracia É que o cara Para ter arma É 25 anos Mas para votar É 16 Exato Ele quer que criança Vota Que presidiário Vote Que mendigo vote Que beneficiário Bolsa Família O cara não colabora Em porra nenhuma O cara é um parasita O cara é servidor público Recebe o dinheiro integral Do governo Inclusive na minha opinião Quem recebe um centavo Do governo Não deveria ter direito De votar Nem de emitir A opinião política É uma questão lógica O nome disso é impedimento Você não pode julgar Uma causa Na qual você é beneficiário Não é isso? Justamente O voto sempre estava associado Com a responsabilidade E até uma discussão Muito grande De como o estado De bem-estar social Cresceu Depois que as mulheres Começaram a poder votar Pessoas que não iam Para a guerra Inclusive foi um dos orientadores Do Juraci Magalhães Que foi um dos caras Que foram para ser Interventor aqui da Bahia Com 25 anos Imagina O cara era interventor Da Bahia com 25 anos Um poder da porra Sim Voltando Toda corrupção Advenda Separação de controle E propriedade É por isso que o casamento Não tem como dar certo Porque as pessoas Não tem Não tem Não tem responsabilidade A pessoa não tem A mulher não tem responsabilidade E o cara Não tem poder nenhum Então vale a pena Para o cara entrar Na porra dessa São dois Qualquer tipo de sociedade Tem dois poderes Que são inversamente proporcionais Controle E retirada Se você não tem Poder de mudar a porra A única coisa Que você pode fazer É dar as costas e ir embora Não é isso? Que as pessoas fazem Casou Deu qualquer merda lá Você não tem que mudar Doas cacetes na mulher Você não pode disciplinar a mulher Você não pode dar Nem um grito na mulher Se ela estiver te corneando Tendo um comportamento Com uma vagabunda lá Do Paulo Não é isso? Se você não pode fazer nada O único que você pode fazer É dar as costas e ir embora Não é isso? É Casamento é uma cruz Ainda mais hoje em dia Com o Estado Pesando na cruz O casamento sempre foi uma cruz A gente vê lá No Velho Testamento Mas era uma cruz de pazinha Agora a cruz de concreto Armado chumbada no chão Não é de volta É que não é de hoje Que o pessoal Quer se divorciar É uma discussão Desde o Velho Testamento Isso A energia aí É 110 ou 220? Aqui? 220 É isso A energia aqui é 110 Se você quiser ter uma tomada 220 Você bota duas fases Aí você bota dois Dois Você fica sem neutro Você bota duas fases De dois De dez O pessoal faz Se você quiser fazer Uma tomada de 440 Aí você bota duas fases 220 Não é isso? Isso Ligação em sério A maioria das pessoas Que fazem isso Não sabe explicar o porquê A maioria das pessoas Que fazem isso Não sabe explicar o porquê O cara só sabe Que é porque é Não é isso? É Ah, porque foi assim Porque é assim Isso é assim A maioria das pessoas Elas não compreendem As causas das coisas Não compreendem Elas só sabem Se é assim Se deu certo Ou se não deu O problema é que Por exemplo Isso é um teste Que tem Que tem comprovação Isso é um teste Que tem empirismo Hoje em dia As decisões políticas As decisões de governo Porra, tá tudo errado E o cara não aceita Que a porrada é errada E não paga preço nenhum Por isso Os imperadores romanos Dois terços morreram De morte violenta O cara fazia merda Ele ia morrer Qualquer senhor feudado Idade média Se ele não tivesse Não administrasse O serviço de justiça E de defesa bem Ele ia morrer Ele ia ser morto E a família dele Ia ser morta Eu ia pro brega Ser escravo E vai voltar assim São cinco São cinco Intergeracionais Na realidade Apesar de dizerem Que hoje a gente vive Na época mais livre É a época mais libertina Os poderosos Hoje em dia Eles tem todo o poder Não só militar Quanto de controle Antigamente Pra que o homem Desse pra guerra Meu avô Meu avô tinha arma Sem autorização Meu avô te caçava Sem autorização Meu avô comprava carro Sem registrar em lugar nenhum Livre em que? Você não pode dar um grito Sua esposa? Que porra é essa? Sua mulher? Que porra é essa? Você chega em sua casa Com orgulho Caralho Ele pode dar dois tapas Na mulher? Você é sua vagabunda Você nunca mais faça isso Ele pode dizer isso? O que aumentou O que aumentou É o poder De algumas pessoas Sobre outras Isso sim aumentou No passar do tempo Aumentou o poder Dos bandidos Dos cantilionários Da captura administrativa Dos donos do governo Aumentou o poder Aumentou o poder Dos políticos Do deep state Dos caras que compram eles Sim Exatamente isso Aumentou o poder Do vagabundo Do vagabundo Do honesto Se fudeu E vai só piorar Enquanto as pessoas Não reagirem E eu digo reagir Militarmente Não vai reagir Não vai reagir As pessoas não vão reagir As pessoas não vão reagir A resposta militar Isso é o bitcoin O bitcoin é a arma É a arma Pra destruir essa merda toda Inclusive o estado social Já colapsaria de qualquer jeito Como ele colapsou várias vezes Esparta colapsou Fecundidade As mulheres não tinham filho Não tinha exército Acabou Inclusive se escreve lá Na segunda guerra do Peloponésio Que elas podiam fuder Porque exército Não podia reclamar Roma colapsou Porque não tinha fecundidade Não tinha gente Pra ir pro exército Pra ser juiz Ninguém queria Tiveram que chamar estrangeiros Aí diluiu a porra da moeda Ninguém queria receber a moeda A porra caiu Isso é cíclico É o que está vivendo agora A Grécia Decaída Foi uma das civilizações Que era mais confortável De se viver Muito diferente Da idade média Que veio depois E essa Busca pelo conforto Acima de tudo É o que a gente vê Hoje em dia também As pessoas Elas deixando De se preocupar Com o futuro Ou ter uma profissão Ou aprender algo novo Pra ficar o dia todo Se divertindo Na frente do videogame Ou com pornografia Coisas do gênero assim Que são fáceis Hoje em dia Como era na época da Grécia Instagram é pornografia Você é muito difícil Facebook Hoje em dia é pornografia Por que você está Uma porra dessa Você está sendo exposta Soft porn permanente É isso que eu estou dizendo a você Uma menina que posta lá Oração, igreja, estudo Ela está se tornando Uma puta porra Ela está atraindo Uma série de betas orbitadores Até essas Não porra Ela vai atrair o que Botando a porra Perfil aberto Ela quer aparecer ali Ela vai saber Quais amiguinhos Estão acompanhando Curtindo ela E fazendo propostas E tal Dizendo você está maravilhosa Caso você é pra casar Não sei o que E tal Não é isso Qual o telefone do seu pai Ela está se abrindo A abordagens De caras Que ela está vendo Tem um monte de caras ali Valorizando ela Que estão prometendo Muitos em fundo Não é isso ou não Sim E isso vicia E as promessas são verdadeiras? Pois é As promessas são verdadeiras? Não são Não Na maioria das vezes Não são Ela está se abrindo A ser tentada pelo diabo Não é isso? Sim Você vê que uma pessoa Que um homem está realmente Comprometido com uma garota Quando ele Espera Quando ele não fica Buscando Ou pedindo Esse tipo de Prazer fácil Pra ela O casamento é isso Quando uma pessoa Realmente se entrega Pra alguém Era, né? É Hoje em dia É um golpe É um esquema de tirar dinheiro De botar o otário Pra criar tudo dos outros É igual a Palomuzi Não é? É Bem, é Existe ainda os românticos, cara Tu Fizeram a pergunta até aqui Tu Falava Segundo o exemplo dele Não, não Deixa O pessoal perguntou Se tu é casado aqui Eu acho que não, né? Porra Eu Eu estou procurando Eu tenho família Eu tenho família Só que, porra Ficar dizendo o número de filhos E tal É foda isso na internet, né? Mas eu casaria Eu casaria Agora, como é Chama o problema Eu não recomendo o cara casar Dentro do sistema legal Desse país Filho da puta, porra A questão é essa Você não pode Você não pode se fiar Porque o Estado Ele sempre foi uma coisa demoníaca Ele é satânico É diabólico, porra Desde o início No Antigo e no Novo Testamento As pessoas tiveram que fugir Pra não morrer Não é isso? Tiveram que fugir pra não morrer O Estado ordenou O assassinato de bebês inocentes Tanto no Antigo Quanto no Novo Testamento Não é isso ou não? Sim A família de Jesus Bebê Maria e José Tiveram que fugir Até Herodes morrer Não é isso? Exemplos de gente Que teve que fugir Pra não morrer no Antigo Testamento São vários É, o começo do Novo Testamento Já é isso O Estado perseguindo A Sagrada Família História de Sodoma e Gomorra A gente tá vivendo Uma história análoga a Sodoma O que Deus disse foi Não olhe pra trás Se você olhar Você vira sal Não tem tempo de olhar pra trás Vai se fuder Tem olhar pra trás Ah, a fazenda era do meu avô Esse patrimônio tá comigo Há não sei quantas gerações Eu preciso de uma renda em real Não é isso? As pessoas ganharem dinheiro Com a poupança Coisas assim, né? Não, eu não quero vender A casa que foi de meu avô A casa de minha mãe Eu não quero financiar A casa de minha mãe Pra comprar Bitcoin Porra, a casa Subiu, imóvel subiu Sempre subiu O valor do imóvel Durante todos os séculos Não é isso? A gente tá olhando pra trás, né? Vai virar sal É verdade Bem, eu queria te perguntar Um pouco aqui Do que a gente Até, você não viu o Ulrich, porra Essa semana aí Dizendo que acabou o juro negativo Porque começou a ter redução Da base monetária Nossa, a líquida maravilhosa Tesouro direto é bom pra caralho Não sei o que e tal Nossa Como se a inflação Daqui a dois, três anos Não fosse ser 50, 100% No mês que vem Isso já vai mudar No mês que vem Essas coisas são São efêmenas Não, vai melhorar ainda mais Vai melhorar ainda mais Você vai ganhar 20% Não é isso ou não? Então, Renatão Eu tava pensando aqui Naquelas perguntas Que eu havia te passado Bitcoin ou dá certo Ou somos escravos A gente escuta isso O tempo todo Na comunidade bitcoineira Como seremos escravos Como ninguém nunca foi Como a gente conversou aqui Os mescanismos de controle Eles não tem paralelo Na história da humanidade Eles vão aumentar Vai ter lei O Pix agora Com o avanço do Pix Vai ser proibido O dinheiro físico Eles vão obrigar Que tenha áudio Ou legal ou ilegalmente Vai ter áudio ambiente Vai ter wearable Os caras vão meter óculos em você Tudo que você vê Eles vão ver Tudo que você falar Eles vão ouvir Eles vão saber O que você ouviu E acelerou seu coração De nada Para a sua pupila O nível de controle Nos próximos anos Vai ser um negócio Monstruoso Já está extremamente monstruoso Se alguém do começo do século XX Acordasse agora Ele ia se sentir Você não vai acessar a internet Sem você dar seu nome Você não vai acessar a internet Sem biometria Até que ponto Porque se você está logado Na sua conta da Microsoft Você tem a sua conta No servidor da operadora Que você utiliza Todas as coisas do Google A gente está utilizando uma agora Você já está se entregando Tudo que você acessa Pode ser visto por qualquer um Que tenha poder hoje em dia Mas a minha pergunta era E se continuarem A empurrar com a barriga isso A gente não se entregar A escravidão mais Eles liberam um pouquinho E depois liberam mais um pouquinho E depois liberam mais um pouquinho A questão é exatamente essa A questão é a seguinte Os cartéis só funcionam Economicamente Quando todas as partes São capazes De retalhar todas as partes E todos os vagabundos Tanto dentro dos governos Como dentro da Big Tech Eles têm interesse De ter Bitcoin ou não? Acredito que sim Eles têm interesse Que acabe a corrupção Comprar de volta O dinheiro físico? Bem, eles precisam De um meio Para poder fazer a corrupção O Bitcoin é um meio Pois é Eles vão proibir Para os escravos Eles vão proibir O escravo de ter ouro Eles vão proibir O escravo de ter Bitcoin Eles vão proibir Mas eles vão querer Que continue existindo A Suíça bonitinha lá Que agora vai ser El Salvador E o Bitcoin Sim Sim Então Então Vamos dizer assim Vai ser empurrado Com a barriga Mas o Bitcoin Vai sobreviver ainda Porque precisa-se dele Para que Para que de certo modo Exista o que há de ruim Hoje em dia Que é O funcionamento Do Deep State Não vai ter Deep State Para você obedecer É isso que você quer dizer Certo? Você receberia 5 milhões de reais No Pix Do Jogo do Bicho? Eu fico mal De receber doação De inscrito Já Porque pode ser E você não sabe De viver esse dinheiro É preocupante Uma galera Que eu conheço Já teve essa operação Recente aí Vários P2P Porque você fez negócio Com alguém Sendo acusado de alguma coisa O cara brocar a sua casa Levar computador Celular a porra toda Para periciar Você fica 6 meses Sem seus equipamentos Sem chips Sem porra Você está doido? Fode com a vida do cara Totalmente E entre outros Vários motivos Mas beleza Olha só Uma coisa que eu escutei Escutando essas várias lives Não suas De outros bitcoinheiros também Que gostar do bitcoin Por causa dos bitcoinheiros Tem muita gente Que olha para a comunidade Bitcoinheira Ver que nós somos Pessoas diferenciadas Por N motivos A gente não precisa Ficar expondo aqui O que é sempre conversado Por aí Mas gostar do bitcoin Por causa dos bitcoinheiros É não levar em conta Que as grandes baleias São globalistas Porque se tu pegar As grandes baleias Hoje em dia Satoshi Nakamoto É globalista? Qual é a baleia globalista Que tem? Satoshi Nakamoto É globalista? Não O Satoshi não O maior anti-globalista Lá do Wall Street Da porra toda Foi um dos primeiros A comprar bitcoin Quem é o globalista Que é a baleia? Os que foram obliterados Agora, né? Sim Quem é a baleia? O Sam Bankman Friedman Que dizia que odiava bitcoin Ainda tem grandes baleias Tem grandes bancos É quem é a baleia? É o Sam Bankman Friedman Que é a baleia globalista Esses caras são shitcoiners Eles inclusive vendem Usam bitcoin Para vender bitcoin Que não existe, né? Para pressionar o valor do bitcoin Para baixo, né? Qual é o globalista Que é bitcoin, né? É que eu não lembro agora Mas é BlackRock Ou JP Morgan E eles tem bitcoin? Não acha que não Tem bitcoin? Qual é o bitcoin relevante? Satoshi Nakamoto É globalista Ele é o maior bitcoin, né? Tá, 500 mil bitcoins Eu acho que 500 mil bitcoins No mundo hiperbitcoinizado É suficiente E um desses Dessa baleias Que eu não estou lembrando O nome agora, mas O GBTC Que tem 500 mil O GBTC é um fundo Que inclusive Tem um monte de gente Que utiliza esse GBTC Que são donos de cota Do GBTC Para pegar a aposentadoria Não tem um dono A Grayscale O esquema da Grayscale Eles não são globalistas em si Mas é um produto Inclusive Os caras que criaram O negócio da GBTC Eram bitcoinheiros Porra, de longa data Como o nome do cara Silbert, não sei o que Tipo, eles não são globalistas E mesmo que fossem Eles não são donos desse bitcoin Eles administram um fundo Que pessoas tem cotas Não é isso ou não? Certo Sim Qual é o globalista Que tem bitcoin relevante? Mas o mundo O mundo onde O Elon Musk Max Keiser é globalista? Max Keiser é globalista? Não Quem é? Os programadores? Tem muita gente Eu tenho um monte de programadores Que que são globalistas Mas que não tem bitcoin nenhum Que os caras são merda Governo americano tem O que? Governo americano tem Ele tem Ele tem sim Mas ele não O bitcoin não Não faz raiz na mão dele Chega lá e ele leilou A merda toda Não é isso ou não? Até que ponto? Até hoje ele leilou Sistematicamente tudo Não é isso? É O governo chinês também Leilou a porra toda Esses idiotas Eles estão renunciando A Esses caras não veem valor Intrínseco nisso Se o governo americano Tivesse eu acharia maravilhoso Porque ele ia passar a ser sócio Da porra Certo Eles leilou Ou eles seguram? Leilou Sistematicamente Inclusive Como é o nome do cara lá Como é o nome do cara Que é um dos Fãs desses caras aí Que tá em Shark Tank A porra toda Que é um dos maiores bitcoins Dessa pessoa física Comprou exatamente Leilão do governo americano Pra amanhã ou depois Ele repositoralizar os caras Assim que eles criminalizassem Não é isso ou não? É Tudo bem Tudo bem Você comprando Você comprando De um leilão Do governo americano O cara amanhã ou depois Não pode discutir O originalista Não é isso? É isso é bom Nesse ponto Eu comprei de você Que porra é essa Essa porra é lista Não é isso ou não? Sim É Até certo ponto Eles estão leilouando hoje Eu não sei como é Que vai ser no futuro Mas eu acredito que Num mundo hiper bitcoinizado Quem vai ter mais bitcoin Ainda vai ser governos Né E esses grandes capitalistas O cenário O cenário que eu desenho no livro Inclusive eu acredito É que o governo americano Desapropria Entre 1 e 3 mil milhões de bitcoins Na hora que ele desapropriar Todos os bitcoins Com história corporativa Como ele fez com ouro Não é isso? Como fez com ouro Exatamente A Coinbase vai morrer Nesse dia Não, talvez a Coinbase Sobreviva Vai todo mundo receber em dólar E quem quiser depositar bitcoin No dia seguinte Pode ir comissionar Negócio no bitcoin Só que aqueles bitcoins Você recebeu em dólar Na tratação do dia Não entendeu? Ele pode continuar existindo Porque inclusive Uma galera vai querer Comprar bitcoin Não é isso ou não? Mais gente vai querer Comprar bitcoin ou menos Na hora que o dólar For lá estrear de bitcoin Nesse mundo aí O bitcoin vai ser a moeda Exatamente Não Talvez ele Como o ouro era a moeda Mas que cada país Tinha uma fração de ouro Que era a moeda do país Não é isso Não digo o que eu estou dizendo Sim Na hora que os Estados Unidos Fizer isso Ele vai financiar Mais aos 20 ou 30 anos De déficit Não é isso? E depois desses 20 ou 30 anos Ele vai ter quantos bitcoins? Ele vai ter que vender, né? Zero Não é isso? Sim Se isso financiar 30 anos de déficit Ele vai Ele vai parar de gastar Ou ele vai continuar gastando? Mas a minha pergunta Não entendeu o que eu estou dizendo? Se os caras não conseguem Nem com o dinheiro que ele imprime Não tem nenhum tipo de Nenhum tipo de 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 probidade O que ele vai manter? São pródigos, porra São pródigos Se eles desapropriarem Todo o bitcoin Em custódia De pessoa jurídica lá Que é legal Inclusive fazer nos Estados Unidos Mesmo assim Desde 20 anos Acaba a porra toda Eles vão queimar tudo, né? E nesse processo Legitimam o bitcoin Como moeda mundial, né? Esse é um ponto Você sempre fala de Criar Dólares Em cima do bitcoin, né? Aqueles Sintéticos Fala um pouco Dessa E sempre o preço Eu já fazia isso em 2011 O MakerDAO Você entende como funciona? Você sabe o que é Dai do MakerDAO? Sim É um dólar Que é baseado Em outras moedas Não O MakerDAO É um smart contract Que pessoas Colocavam lá Originalmente WBTC Que é um Vale BTC Registrado, travado Lá na rede Ethereum E de Ethereum E ele sacava dólares E funciona como Harding Trading Você tinha uma taxa Pré-determinada de custo Que você ia ter que devolver Se você pegasse o dinheiro emprestado E você ia ter que colocar Uma garantia Ipercolateralizada lá Se o valor caísse X Você tinha X tempo Pra ir lá e cobrir a porra Senão você ia tomar rect Como gera Você já teve conta Na BitMEX Na Deribit Existem dólares sintéticos Nesses lugares Você por muitos anos Negociava dólar Até na Bitfinex Que não tinha como sacar o dólar O dólar não existia Era um crédito de dólar De alguém vendido em Bitcoin Não é isso? Sim Funciona exatamente igual Um dólar que é Hipercolateralizado No colateral supremo Que é o Bitcoin E que é garantido Pela capacidade da plataforma De fazer uma liquidação forçada Se o Bitcoin cair de valor Não é isso? Certo Me sei a Bopesco Fez isso em 2011 Como prova de conceito Não em massa Mas na hora que você fizer isso Com dólar Você faz com ouro Ou você faz com ações O cara que negocia ações Vai querer negociar Na porra dessa Ou no outro lá Que a puta toma dele Que uma mulher qualquer A empregada lá Diz que o filho dela A empregada É esposa dele E o filho da empregada É o filho da tia É emocional E vai tomar todo o seu patrimônio O cara que negocia Mini índice Nasdaq As P500 Vai querer fazer isso Pagando imposto Ou sem pagar imposto? Sem pagar imposto Na hora que isso acontecer O Bitcoin Vai atrair A maior parte da riqueza O ouro sintético de Bitcoin Vai ser mais valioso Do que o ouro Porque o ouro Você não leva de um país Para o outro O ouro você não consegue alugar Na verdade Você tem que pagar A custódia Para alguém Para tomar conta dele O ouro tem um custo O ouro sintético Ao contrário Você vai alugar esse ouro Certo Mais uma dúvida Um tanto básica Isso não é uma espécie O dólar sintético Se a Rússia fizesse Com a China Uma rede federada Uma sidechain Ele não ia perder O dólar Como perdeu o americano A Rússia não foi roubada Agora Se é 6 mil bombas atômicas Resolver o que Ela porra nenhuma Picas Ela controla menos O dinheiro dela Do que o controlo meu Eles não terem entrado No Bitcoin ainda É uma coisa muito estranha Ao meu ver Eu acho natural Porque a liderança Lá já Esse Apple Pesco Já tinha feito Como prova Lá em 2011 Não é uma espécie De alavancagem O MakerDAO O MakerDAO Permitiu isso Por muito tempo Inclusive permite hoje O problema é que Dentro do MakerDAO Hoje eles permitem O uso de 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 Tables bancárias Conjunto zero Isso faz com que O MakerDAO Seja contaminado De cocô Porque se qualquer Uma delas Perder valor Não vai ser gradual Vai ser imediatamente E o sistema inteiro Vai colapsar Não é isso? Não é o que eu estou dizendo? Sim, sim, sim Mas a minha dúvida Não é essa A minha dúvida É a questão Da alavancagem Em cima disso Porque Não tem problema nenhum Se você tiver Intercolateralizado Não tem problema nenhum Se você tiver Muito mais patrimônio Se você tiver Muito mais patrimônio Eu gostaria De alavancar em real Será que eu tenho Alguma chance De tomar um Rekt Numa porra dessa? Será que o ouro Vai perder sistematicamente Do real? Será que o dólar Vai perder sistematicamente Em real? Será que o bitcoin Vai perder sistematicamente Do real? Não entendeu? Eu quero alavancar E na hora que as pessoas Começarem a alavancar Contra lixo, cocô Moedas morrendo Aí sim Eu queria te perguntar Renatão O negócio é o seguinte Muita gente Os bitcoinheiros Em especial Eles dizem que A alavancagem É algo ruim É o que eles dizem Ponto A alavancagem é algo ruim Mas tu tá me dizendo Que é positivo Uma alavancagem irresponsável Uma alavancagem irresponsável Juro fixo A sua casa No início do ano passado A casa que sua mãe E seu pai mora Pra comprar metade de dólar E metade de bitcoin E a cada seis meses Rebalancear Pagando fixo Uma porra que você Podia pagar tranquilamente 7% ao mês Travado No início do ano passado A sua casa Vai sumir a dívida Isso em dois ou três anos Ou não Era uma alavancagem irresponsável Isso? Cara, interessante Era uma alavancagem irresponsável A gente recomenda no livro Fazer isso na época Porque eu juro Tava baixo pra caralho Você tivesse pegado A casa que seu pai e sua mãe mora Olha, a gente vai financiar Essa porra Porque a gente não vai Na hora da morte de vocês Não vai ter briga Não vai ter transferência Não vai ter advogado A gente vai dividir a porra Fungível Que é de dólar e bitcoin Não é isso? Economiza imposto de morte Economiza advogado Economiza briga Economiza discussão E esse dinheiro que tá parado agora Vai começar a trabalhar A nosso favor E a gente vai pegar Dinheiro subsidiado do governo A gente vai começar A ser cantilionário Pegar dinheiro emprestado De graça É excelente Inclusive Rapaz Vai ter gente financiando Vai ter gente comprando bitcoin No cartão de crédito Pra se picar E nunca mais voltar Na hora que você vê Que o país fodeu Que você nunca mais Vai voltar aqui Que você qualquer porra O cara vai meter Consignado A porra toda bitcoin Pra ir embora Levando alguma coisa Não é isso ou não? Com certeza É, o dinheiro que é teu De verdade, né? Pois é O cara faz mal Se agora eu tô sentindo Que o país vai foder Vai foder Eu vou responder Um monte de processo criminal Eu tô fudido Se eu quer que eu vou morrer Vale a pena fazer consignado Financiar carro Casa porra toda Pra pegar qualquer porra E bitcoin E ir embora ou não? Vale muito a pena Não, só de ser teu de verdade Já é ótimo Só de tu poder morrer em paz Mais uma prova Mais uma prova Como sistema imoral No passado Se você fizesse uma coisa dessa Você ia virar escravo, não é isso? É Hein? Em sistema de moeda forte Não existe empréstimo Sem colateral Empréstimo sem colateral O colateral é emissor Você vira escravo Eles tiram seus órgãos e tal Não é isso? Não era assim que era antigamente? Sua família é pro brega Seus filhos iam pro brega Não é isso? Sua mulher é pro brega Não é isso? Pra pagar Pra não tá Ser assim Perfeito Só pra concluir Esse assunto de alavancagem Que é um negócio que Eu quero perguntar pra alguém Que realmente entende É isso que eu tô dizendo A alavancagem dentro de uma corretora É foda Porque a corretora Diz o valor da porra Ele pode inclusive manipular Dizer aqui chegou O bitcoin chegou a 40 reais aqui No resto do mundo Chegou a 20 mil Você não tem como discutir A porra É um book separado Tem um tempo de delay Da API Não sei o que Não é isso ou não? Sim Sem falar daquelas agulhadas Que ocorrem O tempo todo O cara pode criar a agulhada lá Ele tá vendo que tem um otário Pra tomar um racket Não é isso ou não? Sim Sim Mas assim Uma coisa que a gente Com possibilidade De chamada de margem Sem possibilidade De chamada de margem E com alta possibilidade E com baixa possibilidade Você não deve correr riscos Irracionais Não é isso? Agora você não correr riscos É impossível Na vida Inclusive no antigo testamento Todos os retornos Não proporcionais Se fosse risco Você mesmo defendeu o casamento Vem cá bicho Tem um casamento sem risco? Não é impossível É um negócio sem risco Você tem um filho deficiente Doente Não é o risco do caralho Pior que morrer Você tem um filho sofrendo Pra caralho Fudendo com o patrimônio De sua família ou não? Você às vezes gasta mais dinheiro Com o guri do que com o resto Da família Não é isso ou não? Sim E esse é um erro De quem teve a vida acadêmica Que a gente teve Que eles querem segurança Eles querem passar num concurso Estudam pra ser empregado De alguém Poxa, como eu desolava Segurança é o objetivo Dos velhos e doentes Que vida é essa? Se você quer o impossível Só quem pode te satisfazer É quem? Pai da mentira O mentiroso Exatamente Por exemplo Exato É Se você acreditar realmente em Deus Se você acreditar mesmo em Deus Você tem que ansiar pela morte Ou ser indiferente a ela Não é isso ou não? Não, meu irmão Pode vir a porra que foi, Jó Jó perdeu a pele Perdeu a saúde Perdeu os filhos Perdeu a porra toda E a mulher traiu ele Dizendo Ah, vai lá Não sei o que lá Diga que Deus é uma merda Não é isso ou não? Sim Ele ficou firme O cara tá bem aí Porra nenhuma Pode vir a porra que for Não é isso Se não cair uma folha de uma árvore Que não seja o desejo de Deus Não é isso? É, mas ter essa firmeza Hoje em dia é muito complicado O cara não é firme Pra segurar a Bitcoin na alta Vai aguentar esse tipo de provação É muito complicado, né Renato? O cara não é firme Pra assumir Que ele é uma angina Com a mulher dele Porra, praticamente de quatro Não é isso? Com o cara acochando atrás E ela dizendo Que vai precisar de amor E o cara é enorme E o cara é enorme Isso é o melhor Não, ele é destacado Ele é destacado Tem dinheiro Genética do caralho Tipo assim, o cara Todos os aspectos Superam a mulher E mesmo assim A mulher faz uma porra dessa Com o cara Qualquer outra vagabunda Fora uma piranha Vai dizer Rapaz, essa mulher Faz isso com o Paulo Muzi Eu vou fazer o que com você? Pô, o macho dela Você é Paulo Muzi E aquela mulher Que é inferior a mim Em algum aspecto Faz isso com o Paulo Muzi Quem é você? Não é isso ou não? Exato Pode crer Uma pergunta Que tem talvez a ver com isso Por que o ouro O bitcoin do passado Vamos dizer assim Não teve o sucesso Que os bitcoinheiros Esperam hoje Para o bitcoin Porque o bitcoin É o colateral supremo O ouro não O ouro você É impossível O grande problema Do gold standard É que não é possível Você verificar Se o ouro que você depositou Está na mão do cara O bitcoin é Porque você pode Observar a carteira publicamente E você pode assinar Endereços gratuitamente O grande problema Do gold standard O cara alegava Que tinha x ouro E você não tinha como verificar No caso do bitcoin Você tem como verificar É por isso que o ouro sintético Vai valer mais Que o ouro normal Em todas as características Aristotélicas de dinheiro O bitcoin é superior ao ouro Todas Todas O bitcoin é mais transportável O bitcoin é mais fungível O bitcoin é mais verificável É mais a porra toda Inclusive nesse caso Ele vence o problema Do gold standard Você pode verificar Onde está Cada centavo que você depositou Se eu fizer um contrato De enfiar o depósito Com alguém E tiver o endereço E tiver escrito lá Que ele não pode mover o endereço Se não tal, tal condição For cumprida Eu posso inclusive Entrar na justiça normal De estelionato E enfiar o depósito Não é isso? Sim Apropriação em débito Então caralho Com ouro eu não tenho Como é que eu posso dizer Que você vendeu meu ouro Ele vai dizer Eu dei um ouro pra você Ele diz Ah, eu botei lá no cofre Não sei o que Não é isso ou não? Certo Então é por causa Que o ouro Não era Um dinheiro Bom Suficientemente bom O ouro é um dinheiro bom O ouro é um dinheiro bom O ouro é um dinheiro bom Mas ele não é Ele não é Um colateral bom Porque você não tem como verificar Se quem está na posse do ouro Está de verdade O ouro é um dinheiro bom Mas ele não é Um colateral bom Ele não serve para ser reipodificado Ele não serve para ser Usado como garantia Em algum contrato Você não tem como verificar Se o cara tem ouro Que ele está dizendo que tem Certo É, isso é um fato E assim Foi se diluindo a moeda Mesmo na época Do padrão ouro Agora o ouro é um dinheiro bom Onde as pessoas saibam Dizer Se o ouro é verdadeiro ou não O senhor é um cara Que sabe mais física Tipo Deve ter menos de 5 mil pessoas No Brasil Que sabe mais física Do que você, não é isso? Eu acho que menos 5 mil pessoas no Brasil Que sabem mais física Que você Se eu botar um ouro Na sua mão Você sabe me dizer A pureza do ouro Eu não tenho ideia Você sabe me dizer Se é ouro Que tipo de vida é E tal Não Não tenho ideia As pessoas no passado Sabiam se era ouro Batendo pelo sono A vibração da porra Mordendo pela densidade da porra Você acha que a gente Vai recuperar esse conhecimento? Não vai Conhecimento perdido Conhecimento perdido Totalmente perdido Pois é Mas você chegar na internet Em qualquer navegador E verificar se tem um tal Bitcoin em tal É facinho Ou rodar seu próprio nó Em sua casa Nesse ponto Não é fanfarra nisso Tipo assim Talvez as pessoas Que estejam ouvindo a gente Porra, esses caras estão Tirando onda Não sei o que Tipo A gente não está falando De sacanagem Tipo, não existe De verdade Tipo, sei lá 5 mil 3 mil pessoas Estavam mais física Do que você E você não é capaz De fazer isso Imagine o resto da população Não é isso ou não? Exatamente E pelo menos eu Como físico Entendo que a coisa A maioria da população Sabe o que é paramagnético Você que está me ouvindo Desculpa interromper Você que está me ouvindo Você sabe o que é diamagnético Sabe o que é paramagnético Diamagnético Você sabe medir isso Se você não souber Você não tem como dizer Se o porra é ouro real E nem a pureza do ouro Não é isso? E até que ponto Isso não vai ser Modificado Num outro momento Por exemplo O Arquimedes Ele ficou famoso Justamente por isso Por conseguir Medir se algo Era de ouro Ou não Pelo processo De densidade Empuxo, etc Isso rapidamente Foi deixado de lado E outras técnicas Tiveram que Você pode Como o chinês O banco central De a China Tomou no cu Recebeu tuxtênio Com a porra recheada Os caras fazem ligas Com a mesma densidade Com densidade semelhante Isso é muito fácil Hoje em dia Até o negócio de magnético Até o negócio de magnético Esse negócio que eu falei Do diabo magnético Isso aqui é só uma etapa Você tem que laminar o ouro Pra não ter recheio E aí fazer os testes magnéticos Em cima, não é isso? Sim Entre outros Você tem que ter um rolo Que transforme a porra O que? Entre vários outros pontos O Bitcoin Ele é a única propriedade privada De verdade Eu tava pensando isso Isso eu não escutei de ninguém Porque se propriedade privada Ele é a propriedade privada Como nunca houve Sim Como nunca houve Ninguém pode te tirar Tu nunca vai perder valor Porque nunca houve Uma propriedade privada Que você pudesse levar Pro caixão Essa é a primeira Sim É a única E é a única Que não pode vir Um maluco ali E inflacionado nada Até o ouro pode Porque uma hora O ouro pode estar valendo tanto Que os métodos Pra extrair ouro Mais complexos Valiam a pena ser feitos E aí a base do ouro O estoque do ouro Vale menos em dólar Do que em 2011 Sim Porque Houve avanços tecnológicos Na mineração Sim Fica mais barato Extrair o ouro E a população do mundo Tende a diminuir ou aumentar A gente voltou A questão do IBGE Que o Brasil tem Quase 6 milhões de pessoas A menos hoje Do que eles achavam Que tinha Inclusive repasse Governo na porra toda Sendo feito indevidamente Sim A população vai diminuir Porra me lembrou muito Agora Isso que você bebeu Me lembrou A terrinha pra caralho Agora Água? Água luso? Sim Sim Comprei essa garrafa Recentemente Tenho medo De tomar essa água daqui Que dizem que Ela deixa o pessoal Meio mangina Mas sei lá Mas água mineral também Eles são abrigados A cloro e a flúor O ideal é você tratar Sua própria água Ou captar Se você tiver criança Mais ainda A microbiota Você nascer Você não nascer da vagina Você já nasce Com um problema seríssimo De epigenética Você já nasce em disbiose É pra nascer da vagina É pra nascer com imundície Com placenta Com cocô A vaca ou cavalo Se não lamber o filhote O filhote vai morrer Ele não vai ter bactérias essenciais Pra digestão dele A gente precisa de certa sujeira Excesso de higiene mata Não era normal O adulto ter espinha Ter esses problemas Que a gente tem hoje Digestivos A porra Tudo isso é problema De microbiota A epigenética Vai avançar 100 vezes mais Que a genética Nos próximos anos Nosso benefício Nossa vida Dizem por sinal Que o problema Do futuro Vão ser as bactérias Vai matar A maior parte Da população Serão bactérias A gente tá tomando Fluor Cloro Essas porcarias Alumínio O tempo inteiro Na água Isso não faz bem Pra criança Plástico Microplásticos Rapaz Quem puder Quem tiver filho Tiver Fazer um esforço Pra obter uma água De qualidade Você mesmo Tratado em sua casa Faz diferença pra caralho Na bíblia tem Em nome de Jesus Você pode beber veneno E tal E se curar Mas eu prefiro Não beber o veneno Se você tiver oportunidade Não é isso ou não Bora evitar E Renatão Mais uma pergunta aqui Pergunta como Ele vê o futuro Do Bitcoin No caso você Como é que tu vê O futuro do Bitcoin Meio esse mercado Cheio de golpistas Todos os mercados Tiveram golpistas No mercado de dólar Não tem golpista Pufa Pra caramba No mercado de ouro Não tem golpista A maior parte do golpe É em dólar Porra E o ouro Os caras empurraram Tu que se tem Até lá na China Qual mercado Que não tem golpista Agora Os golpistas Existem Porque a gente tem Um ambiente sem legalidade Na hora que a lei For restaurada A lei natural Não é isso Que esses caras Realmente pagarem o preço Não é que tiver Mercado descentralizado De morte A porra Tal de autoridades reais Que tem o poder E interesse alinhados Esses caras tão fodidos Não é isso ou não Fora que as pessoas Aprendem com a experiência A galera Você acha que daqui a 10 anos A galera vai acreditar E com Elon Musk O problema é que os golpes Também vão avançar Já tem deep fake Meu irmão Pro cara ligar Com a cara de sua mãe Com a voz de sua mãe Dizendo que sou eu Por favor Me mande dinheiro Se não eles me matam Agora a solução Para isso também é PGP Você vai dizer Ah é mãe Então assine a porra aqui Para eu ver que é você Pois é Como o Bitcoin Resolve um monte de problema Que está surgindo agora Na verdade o PGP É antes do Bitcoin É uma tecnologia Das tecnologias Além do Bitcoin De fato De fato é Esse negócio de golpista É o que mais acontece A minha preocupação Não é tanto com isso Essa pergunta aqui Foi um colega meu Que passou Mas a questão é o seguinte O preço do Bitcoin Ele sobe Quando o pessoal Está alavancado Quando está rolando loucura Quando aquele Sun Cria FTX Esse tipo de coisa É um pouco preocupante Para o preço a curto prazo Pelo menos para mim Poxa O Bitcoin caiu Porque esse monte De alavancado morreu Então precisa de alavancagem Eu gostaria de me alavancar Mais em Bitcoin Eu adoraria me alavancar Mais em Bitcoin Adoraria Só que eu não quero Me alavancar Em dólar Em Bitcoin Contra dólar Eu quero me alavancar Contra real Eu quero me alavancar Em real Utilizando como Como colaterais Ouro Dollar Bitcoin E eu espero Que isso seja possível Nos próximos anos Essa é a etapa básica Para os empréstimos Colateralizados E a capitalização De sintéticos Ser viável Na hora que o cara puder Vende um aplicativo Trocar reais Fora do Pix Em um offshore Que o real Renda Que o cara consiga Capitalizar em ouro Mesmo o Goldbug Vai preferir isso Do que ter que carregar Ouro pra cima e pra baixo Definitivamente Pois é Não, já era época Até tem uma Acho que foi o Bitdov Que falou uma vez Que se os ETs Viessem pra cá Seria melhor Pra eles Aceitarem Bitcoin Até porque Como é que eles vão Levar ouro Pra outro planeta É um custo muito alto Entende Esse tipo de coisa É importante Coisas que só O Bitcoin traz Pode crer O negócio é o seguinte Se existisse extraterrestre Eles provavelmente Seriam mais diferentes Da gente Do que a gente É de uma De uma aranha Por exemplo Não é isso? Eles seriam muito Mais avançados Tu quer dizer? Não Diferente Em todos os aspectos Até de Sentidos A porra toda Não é isso? Sim Porque a aranha A aranha não é um animal? Sim Nós também Mas a gente é bem diferente Isso Mas do mesmo planeta Não é isso? Uma coisa de outro planeta Talvez fosse mais diferente Da gente Do que por exemplo Da gente com vegetais Ele pode ser uma coisa Tão diferente Que a gente não consegue Nem conceber Quais sentidos Ele pode enxergar Cores que a gente não vê Não é isso? Não entendeu o que eu estou dizendo? Totalmente Entendo Quantos por cento Das cores a gente vê? Porra Uma fraçãozinha Não é isso? Um espectro Do espectro eletromagnético Que a gente vê Praticamente nada Porra Quantos por cento Dos sons a gente ouve? Não é isso? Não é Porra Pode ser um ser Que por exemplo Coisas que são essenciais A gente Sejam invisíveis Pra eles E coisas que pra eles São essenciais Sejam invisíveis pra gente Não sei se tu sabe Mas tem muito indício De vida aqui No sistema solar já Claro Provavelmente uma vida Microbiótica E Talvez O Bitcoin O Leta Tem essa teoria De que o Bitcoin Talvez seja Aquele ponto de inflexão Que faz uma civilização Existir Porque se existem Tantas civilizações Como deveriam existir Uma civilização Cada chefe Nível 1 Isso Exatamente Cada chefe Fazer um Dyson Swarm Em volta do sol Exato Consegue pegar A energia toda Da estrela Exatamente Ou até do buraco negro Mas a questão é Cadê essas civilizações Que deviam estar colonizando O sistema solar Paradoxo de Fermi Não é isso? Justamente Paradoxo de Fermi Pode Desuleta Não lembro direito A teoria dele Mas pode ser vencido Pelo Bitcoin Algo assim Porque vai precisar De um nível de cooperação Tão alto Que não tem como A civilização se destruir E de riqueza E o de riqueza Tão alto Rapaz A humanidade Tecnologicamente Tá parada As únicas coisas Que avançam São as coisas Que não são reguladas Só avançou o computador Célular e tal Porque houve um espaço De não regulação Disso Sim É pra tu ver Como o estado Destrói o valor das coisas Não tem avanço nenhum Avião é tudo igual O carro é tudo igual E é igual a 40 anos É foda Sim Tudo por causa De impossibilidades Feitas pelo estado Eu tava vendo até um vídeo Esses dias Justamente disso Por causa da regulação Toque de merdas Exatamente Toque de merda Eu não vejo graça Dessa galera Que fica tarada por carro Porque um carro É igual o outro Qual é a vantagem De tu comprar um carro Se ele é igual O do teu colega Se tu ver de lado Os carros Tem até um vídeo Muito massa Que saiu esses dias Todos os carros São idênticos De lado É porque a sua mentalidade Você não tem a mentalidade Do ventilador Você não tem a mentalidade Do leitado em gosto Tem cara, rapaz Tem brother lá na polícia Que come mulher Só com o chaveiro Da BMW Do Volvo O cara come mulher Dentro do negócio O mulher vê o chaveiro Do cara e tal O cara já quer dar No banheiro da porra Não precisa nem ver o carro O que? É, ainda tem muito assim Ele anda com a chave da porra E consegue comer a mulher Porra O que? É, com uma arma Jaquetão de polícia Né, pô E os caras chegam Na responsa E, pô Tu não chega com essa moral Não chega com essa moral Na mulherada não, Renato Arma de fuso Que a mulher vai querer dar Porra Ela quer dar Arma com o BMW Com o Volvo Não é isso ou não? Hein? Arma de fuso Que é foda Não é isso ou não? Hein? Pode crer Também você tá abusando Né? Ok Ô Renato Pô, falando nisso Cara Poxa Eu tava pensando Nesse caso Que aconteceu recentemente De terem roubado 50 milhões Do alemão E de uma brasileira Um negócio é assim Véi Não sei se tu soube Dessa notícia Desligou o microfone Aí, Renato Foi mal Eu soube Diga, diga Ah, tu soube Poxa Então, aquilo ali Tá muito estranho Né, cara É que esses caras Que roubaram eles Eram pessoas íntimas dele Pois é Isso tá muito estranho É isso Isso aí não foi Um sequestrador aleatório Isso foi um desentendimento Comercial, porra Inclusive já houveram Dezenas de casos Inclusive o Guilherme Aire Não se picou pro Iraque Sei lá pro caralho O Kuwait lá Tem rapaz Já aconteceu vários Inclusive vários Vários felonatários De ser sequestrado Pra tomar pau Os caras recuperaram o dinheiro Como a gente falou aqui E você acha que Isso não vai continuar Acontecendo no futuro? Pois é, né Que tipo de Como é que se fala? Opsec? Opsec A pessoa precisa ter Pra não passar por isso Operação de insegurança Isso O ideal A maioria das pessoas É só dizer que tem Bitcoin Há pessoas muito íntimas E tal E aparentes Pessoas que você quer salvar Até porque Se você não salvar seu parente E agora Você vai ter que salvar depois Você vai ter que sustentar ele Né, isso ou não? Sim É isso Agora Tem pessoas que Eu e você aqui Você menos que não quer botar a cara Mas a maioria das pessoas Estão botando na cara Não, minha porra toda Estão sendo voluntários E você vai morrer primeiro Né, isso? Sim É, isso aí é uma coisa Que eu ia te perguntar, né Você como Bitcoinheiro das antigas Como é que Você tem tanta coragem, cara De mostrar a cara aí Porque, pô Quando alguém escuta Que tu entrou no Bitcoin em 2015 Dá de se esperar Que você tem uns 500 Bitcoins Algo assim Um pouco menos, talvez É muita coragem, velho Que tipo de precaução Você toma Para não Vamos dizer assim Não ficar inseguro Qual dica Você pode dar aí Para o pessoal Que daqui a 10 anos Vai ser um Bitcoinheiro Milionário também É isso Antigão A galera da primeira era É racha Esses caras, né Que puderam ter milhares De Bitcoins, não é isso ou não Esses aí Brocaram a boca do balão A galera da segunda era Foi centenas Da terceira era Dezenas, não é isso Aí depois unidades A gente já está agora Entrando na fase Que o cara Para ter Bitcoin inteiro É foda, não é isso ou não O cara classe média Comprando devagarzinho Chegar para ter Bitcoin inteiro É foda, não é isso ou não Uf, nem fala Eu que digo Eu que digo Porque depois vai ser Da Ok Aí depois vai ser Da dezena Do centavo Depois do milhar Não é isso A tendência é continuar Agora o Bitcoin Não vai valorizar eternamente Até a hora que não vai existir Mais moeda fiduciária Ele vai valer infinito Em moeda fiduciária Em termos reais também É o que vai chegar A hora que vai chegar no platô Mas aonde vai ser esse platô Nós não sabemos E pode não ser No nosso tempo de vida A dica que eu dou É exatamente essa A resposta Por que eu faço isso É porque eu sou indiferente A morrer Isso Para mim não tem problema nenhum Se eu estiver num lugar Que Como é que chama Que Eu não Eu vou me foder Por estar dizendo Que o céu é azul É melhor que eu me foda logo Porque eu caio fora do lugar Não é isso E se você realmente Amar a Deus e tal Você tem que ser indiferente A morrer Ele Meu mestre me ordenou Que pregasse a verdade A verdade é essa Não é isso Hoje nós vivemos Uma guerra Contra Satanás E essa é A arma que nós temos Se eu ficar calado Eu estou colaborando com o diabo Não é isso Definitivamente Cara Muito massa Isso Eu não sei se eu estou tomando O teu tempo já Não sei Por mim eu fico mais um tempo Conversando Apesar que aqui Portugal já está meio tarde Não sei o que diz Eu já vi que Como é que chama Por você marcar uma porra Dessa sexta de noite Na véspera do Reveillon Eu já vi que você não está No padrão comedor Esse negócio de você não entender O carro e tal Você já está no padrão Mais família Ah sim Mas já passou Minha era Já passou minha era Porra O cara quer ter um carro pica Porque ele quer ser comedor Porra Porra Isso é lógico Tudo que o cara faz A maioria das coisas Os homens constroem Para obter mulheres O filósofo piton Tudo que se faz É pela pepeca e filho Que vem da pepeca Não é isso ou não? Definitivamente Não, mas não é meu caso mais não Agora já sosseguei já Com a minha Senhora E os crianças Sai da onde? Aí você vai ver Na hora que você começar A botar filho aí Você vai ver sacana Não quer gastar dinheiro Ou quer você se fuder Fazer qualquer porra Porra por dinheiro para você Não é isso ou não? É o que eu digo para o meu pai Eu quero ser o primeiro filho De todas as pessoas Que eu conheço Que deu lucro para o pai Porque todo filho Que eu conheço Só deu prejuízo Até hoje Minha mãe e meu pai Já recebem muito mais de mim Do que me deram Na moral Porra Rapaz Eu não te conheci Pessoalmente ainda Então Eu não conheço Eu não conheço ninguém Pessoalmente Que tenha dado mais lucro Para o pai Do que prejuízo Mas Neymar deu Então justamente Eu não conheço o Neymar Eu sempre penso no Neymar Existe O Neymar deu O Neymar Com certeza Mas pessoalmente Eu nunca conheço O Neymar botou Inclusive o vagabundo O cara disse que aprendeu A ser viado Na base do Bahia O cara com marido A porra toda Ainda dando porrada Dando soco na cara Da mãe de Neymar Que desgraça Você já imaginou Você sustentar a sua mãe Dar um dinheiro a ela E ela pegar um gigolô Mais novo que você E dar pau nela A descobrir que o cara Era viado Pois é O que tem de história Daquele moleque O cara apareceu Nada apareceu Mas é foda Pô é foda mesmo É foda Antes o cara Não tivesse ajudado a mãe Não tem que ajudar a mãe Mas não precisa te ajudar O suficiente Pela sustentagem golô Eu quero saber Que curiosidade Eu não aguentei Dar aula Tanto é que eu criei Essa minha empresa De aulas particulares Pessoal que quiser Aula particular De exata Xadrez inglês Quanta aulas particulares Tá aparecendo aí na tela É só falar comigo Cara Como é que você aguentou O departamento Das faculdades E das escolas Que você trabalhou Porque não é possível É só a esquerda As pessoas não falam De outra coisa Além de política Mas hoje em dia Uma pessoa como eu Nunca seria aprovada Em nenhum concurso De universidade federal Mas é Você é zero Aquilo ali Não tem nada a ver Com mérito Com porra nenhuma Ali É um aparelho É um aparelho Porra Político A galera entra Com afinidade pessoal E política É um aparelho Aquilo ali É um instrumento De partido político Ideológico E Bolsonaro Foi eleito Para limpar Porra Isso Acabou Ele fez o que? Ele criou Um curso online decente De nível superior Ele fechou Contra as universidades federais A coisa que ele devia ter feito Era ter acabado Com o poder dessa gente Não Ele simplesmente Se tivesse feito Um ENEM decente Então olha O vestibular Esse ano O vestibular Como é que chama? Explique a teoria Das camadas de personalidade Sim Devia O vestibular Se ele tivesse feito Um vestibular sério Só cobrando conteúdos Do mesmo jeito Que eles cobraram Durante 40 anos Conteúdo imundo De coisas sérias De chest De coisa de economia real De economia austríaca Simplesmente Não ia entrar Ninguém de faculdade 40 anos Cobrando Foucault Não pode cobrar Um ano Olavo de Carvalho Isso eu estou dizendo Se ele pegasse Esses 4 anos Ele já ia ter fechado Por falta de aluno 80% das matérias Que ofereceram na faculdade Sim E se ao mesmo tempo O cara tivesse oferecido Um curso online Que dizia Olha Como curso online Não tem um custo fixo A gente vai dar uma bolsa De 1500 reais Para quem migrava Com curso online Também não tem greve A galera quer ir para onde? Pois é, cara Pois é, acabava Fechava Fechava Legalmente Todas as federais Por falta de demanda Sem violar nenhuma lei E sem precisar mudar Lei nenhuma Todo mundo ia para casa Como é que chama Quando o servidor público Não é necessário? Aposentadoria? Eu na minha M77 Vida normal Vida normal Não tem mais o que fazer Vá para casa Servidor público Nunca é necessário Servidor público Nunca é necessário Mas quando não tem demanda Formal Para o serviço Pois é Mas tu não acha Que a universidade Vai acabar Um dia vai acabar Tem universidade Lá em Cuba Na Venezuela Sinceramente Eu não sei Eu já conheci Universitário de lá Mas não sei Deve ganhar 5, 10 dólares Lá Deve estar lá Só para comer mulher Alguma coisa assim O cara só Assume qualquer cargo Público lá Se for para roubar Para vender sentença Não sei o que lá Senão o cara vai passar Fome e morrer Vai ser um negócio desse Acho que provavelmente Nos próximos 5 a 10 anos Vai continuar Cada vez mais desmoralizado Mais degenerado Que os caras que vão entrar Vai ser só para cometer crime mesmo Hoje muita gente Entra ainda pelo dinheiro Só que eu acho que com o tempo Inclusive A demanda por universidades Sem Com o número de pessoas jovens Diminuindo 5, 10% por ano Vai aumentar ou diminuir? Pois é Vai diminuir E no mercado de trabalho Ninguém mais dá bola Para a universidade Tem isso também Rapaz Tem pessoas que Inclusive um dos motivos De um doxar Foi esse Tem muita gente que acredita Que título acadêmico É uma coisa que Porra Você fez um título acadêmico Você sempre Você aplica Você obede Com certeza Eu não sou tão capaz Em física Para dar aula Em várias coisas Do que muita gente Que está na graduação agora Sendo bem sincero Mas o fato De eu colocar Que eu sou doutor Pelo Ita Me arruma De cliente Isso não faz Diferença alguma Tem um monte De gurinha Que acabou de Faz alguma diferença Se você tem um doutorado Inclusive por exemplo Se você vai dar Um curso a alguém De como entrar No doutorado Se você vai dar Um curso De como apresentar Uma tese De como construir Uma tese Tem coisas Que você Precisa ter o doutorado Para você ter alguma Como é que você vai vender Uma coisa que você não fez Não é isso ou não? Justamente Se o cara Chegasse para você Um mestre E o mestre em física Eu preciso que você Me faça uma consultoria Para eu fazer um projeto Pica de doutorado Não é isso? Um cara Fez uma graduação Não teve iniciação Científica decente Se você é professor Eu quero que você Me faça um projeto De pesquisa Não é isso? Aí você tem que me ajudar O cara Como o cara Que não fez doutorado Nunca poderia Não é isso ou não? Definitivamente E tem coisas Que você só aprende Sobre a vida acadêmica Fazendo ir até o fim Exatamente Só tem uma forma De aprender a nadar É isso A vida acadêmica Ela só existe Só serve Para você ensinar pessoas A ir lá Seguir o caminho De mamar Não é isso? Sim Exatamente isso E depois de um tempo Tu pega o jeito Quando tu entende Que depois de ter investido Tanto dinheiro em ti Eles não vão te reprovar As coisas começam A ficar um pouco Mais fáceis Entende o que eu quero dizer Renato? Tipo Poxa Quatro anos ali Fazendo doutorado Os caras não vão te reprovar O problema É que mais uma vez Para isso Eles investiram em você Eles tornaram seus sócios E essa galera Pagando 15 mil por mês Para o filho fazer medicina Nossa Nunca vão ver esse dinheiro Nunca vão ver esse dinheiro E na Argentina Com mil dólares Meu irmão O cara paga a faculdade E ainda vive com o rei Sim E bem melhor As faculdades lá Tem alguma história Quantas pessoas Quantas famílias Não foram destruídas Quantas famílias Com dois filhos Fazendo medicina Pagando 15 mil reais Os caras vão dirigir Uber No final Uma menina Vai ser esposa de alguém Vai casar com um cara Qualquer meu irmão E vai ser médica Em meio turno Em algum lugar Que vai ganhar A mesma coisa que ela venderia Sendo vendedora de loja Gerente Vendendo foto no Olifans Ela é capaz Dela fazer Dela fazer um Olifans decente Malhar Ter tido saúde Porque inclusive a faculdade Vai derrotar ela De fazer atividade física A porra toda Ela nesses 6 ou 7 anos Gerar-se um patrimônio Que vai gerar mais renda Do que ela trabalhando Como médico a vida inteira Vai conhecer gente rica Também Dependendo do nível De Olifans dela Vai casar bem Entende o que eu quero dizer Casar financeiramente bem Vamos dizer assim Xuxa Galisteu As puta tudo aí Que porra Pelo amor de Deus Que porra 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 É justamente isso Cara E a vida acadêmica Acaba com Acaba com a pessoa Coloca ela Numa espiral De egocentrismo Absurda A pessoa entra lá Razoavelmente normal Sai um egocêntrico Achando que O que ela estuda É a única coisa Que realmente importa Que a tiazinha Que passa o dia inteiro Limpando banheiro Tem que pagar imposto Pra aumentar a bolsa dela Pô Não tem condição Tu entende? E isso é alimentado Isso não é dito Essas discussões Que a gente está tendo aqui Não chegam no ouvido De um acadêmico De um mestrado De um doutorado normal Porque vai fazer mal Vai fazer mal As pessoas Quando você consegue Algum sucesso Na vida De alguma maneira É o que eu falei Você tem como Encher um copo Um copo de merda Com água limpa Na hora que a água Entrou ali Virou esgoto Você tem que te limpar O copo Pra depois botar água É por isso que a Rússia Ainda não utilizou Bitcoin como arma de guerra Porque os caras Estão tão entreincheirados Nas opiniões passadas Das coisas que deram certo No passado E o cara não tem A abertura Pra entender o novo A gente conversou A primeira guerra mundial Começou Os caras achando Que ia ter cavalaria Que ia ter cavalo Como Napoleão Eles não tinham entendido O efeito De almo farfado E metralhadura Na guerra Eles rapidamente entenderam E aí a guerra Foi totalmente diferente Do que tinha sido Concebida pra ser A segunda guerra Eles acharam Que ia ser a primeira Aí o cara fez a linha Imaginou lá Que seria a trincheira suprema Que não serviu Pra porra nenhuma A guerra fria A Rússia ficou Acumulando tanques Achando que ia ser Como a segunda Que também os tanques Não se viram pra porra nenhuma Agora um dronezinho Lá baratinho Vai lá e destrói o tanque Não é isso? Mina pra caralho Lá O tanque não serve pra porra nenhuma O tanque é um porra Não sei quantas mil toneladas Caríssimo Que uma besteirinha Barata pra caralho Destrói Não é isso? O cara sempre se prepara Pro próximo conflito Com a cabeça do antigo Sim E economicamente também Os brasileiros ainda acharem Que imóvel É um bom investimento É loucura Imóvel não é investimento Não existe investimento Não existe investimento Em ambiente de juros negativos E mesmo que imóvel No passado Imóvel foi investimento Porque a população aumentava Não existe exemplo De aumento sistemático Do custo Do valor do imóvel Sem aumento de população Raras exceções absolutas Como Portugal Que começou a vender passaporte Por imóvel Então os caras começaram A comprar qualquer merda Pra deixar vazia Pra comprar o passaporte Sem pisar aí Mas se você for hoje no Japão Os imóveis não recuperaram O valor da década de 80 porra Se você for em Portugal Na Espanha O prédio mais alto da Europa Foi terminado agora na Espanha Começou na década de 90 porra Tem muitos prédios aí Que nunca recuperaram o valor Da porra do topo de 98 Sim É absurdo isso E a gente não espera Que as pessoas vão migrar Pro Brasil como bígurro Pra Portugal por exemplo O que causa o aumento Dos aluguéis aqui Quem que vai pro Brasil Pois é Fazer o que aí Se bem que o pessoal libertário Aí tá pensando Em negócios massas Aí de ir pro interior Se armar Isso aí parece interessante Até ir pra fronteira Algo assim Sei que tu acha disso O pessoal tá dizendo Que vai né Eu não Eu tô aqui de boa Pois é Era melhor fazer isso No Paraguai No Uruguai Na verdade Se você quisesse migrar Pra você Pra você fazer uma mudança Política Através das institucionais Você tinha que buscar Comprar terrenos Em um lugar Que tivesse pouca população Na área Um lugar por exemplo Falklands Que tem autonomia legal Constitucional Uma porra toda Comprar terreno Terras em Falkland E começar a levar Como funcionário Lá e registrar o cara Como residente Um lugar desse Com 2, 3 mil pessoas Voltando Você conseguia fazer Mudanças fundamentais Não é isso ou não? Sim Agora tem que ser um país Soberano Tem que ser um país Não adianta ser um estado Uma cidade Que ele não tem As pautas relevantes todas De criminal De armamento De tributação São todas federais São todas na entança soberana Não é isso? Exatamente Então tu acha Essa ideia meio boba Quantas pessoas voltam em Falklands? Quantas pessoas voltam em Falklands? Quantas pessoas Tem uma porrada de soberano Com 10, 20 mil pessoas Não é? Justamente Renatão Mais uma pergunta Do Olavo de Carvalho Que o pessoal é fã Aqui no canal Qual que foi a influência Dele na sua vida? Rapaz, eu acompanho O Olavo há muitos anos Desde a época de faculdade Primeiro Logo que entrei na faculdade Aquele livro lá Do Shopping Hall É como vencer O debate sem ter razão Já era o O prefácio dele Eu acompanhei Inclusive nas grandes vídeos E tal Pô, desde 2000 Quando tinha aquele Aquele programa lá Do True Outspeaker Eu liguei algumas vezes Bate-papo e tal Sim, tem um vídeo teu Não sei se tu sabe Mas tem um vídeo teu O Ralph que recuperou Os caras recuperaram aí Quando o Ralph Tava lá Foi na mesma hora Que a gente descobriu Esse negócio Ainda tinha uma gravação Lá e tal Tava perguntando Batendo papo Como é que resolve isso Porra, não adianta Você tem que educar as pessoas Porra, como é que tem Que educar as pessoas Se você educa uma A universidade Vai lá e deseduca mil Porra Os caras tem recursos De infinito Porra Isso aí é verdade Você vai educar o cara Você vai destruir economicamente O cara Que ele não vai fazer porra nenhuma Nessa sociedade totalitária Não é isso ou não? Sim Eu dei aula em escola pública Eu sei disso Enquanto tu tá ajudando A duas pessoas a pensarem Lá na aula de filosofia Tem trezentos alunos Na escola Se o cara tomar Redpill Ele perde o respeito Pela instituição Ele não tem mais como estudar Ele não tem mais como trabalhar Ele não vai fazer mais concurso Você acaba com o cara Porra Sim É isso Pra você fazer um curso desse Você tem que ter algum respeito Pelo cara que vai lhe orientar Você tem que achar Que aquilo ali tem alguma relevância Não é isso ou não? Definitivamente Mas não só Na vida acadêmica A graduação Mestral do doutorado Tô pensando Em Adolescente mesmo Ensino médio Cara Eles saem de lá Totalmente manipulados Assim Eu tenho um exemplo Muito claro Eu tava dando uma aula Eu escutei uma aluna Estudando pra uma apresentação De sociologia que ia ter Ela pega e fala Sobre Marx E sobre como a revolução Industrial Na Inglaterra Fez mal Pras pessoas E daí Eu falei pra ela Não foi bem assim Eu li que Muitos ingleses Queriam realmente Trabalhar nas empresas Justamente porque Estavam passando fome Trabalhando no mato Só que Daí eu falei pra ela Mas não diz isso Na apresentação Porque tu teve Três anos Aprendendo isso Na escola E eu só tive Cinco minutos Pra falar pra ti isso E não vale nota Eu falando pra ti Os três anos Na escola Valeu nota Tu dizer o contrário Do que eu tô te falando Entende o que eu quero dizer? Lógico Motivações Até bactérias Respondem a motivações A regra A regra do mercado É igual a da natureza É a liberdade Mediada pela eficiência Ela vai ver O que que dá retorno E fazer aquela porra Senão vai ser exterminada Sim E o que dá retorno Pra um adolescente Hoje em dia É ser famoso Instagram Se você acreditar Em Deus mesmo Se você acreditar Na verdade E você for Pra uma escola Dessa Você só vai tirar Uma taba E te aborrecer Todas as aulas Se você assistir Você vai sair puto Porque o cara Tá mentindo E destruindo A vida das pessoas Ali Transformando Exatamente 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 isso E essas pessoas Elas não duram Na escola É muito triste Eles tentam fazer Você não precisa Da maioria das pessoas Ninguém queria Que a União Soviética Caísse Algumas pessoas Queriam Mas a maioria Não queria A maioria absoluta As pessoas Não queriam O fim do Império Romano Mais de 90% Das pessoas A risco de dizer Não queriam Tanto é que tem país Que chama Roma Até hoje Romênia Tinha Império Sacro Império Romano Germânico Até o século XX Praticamente Os caras queriam Ser romanos Eles queriam Pra caralho Império Romano Só que não importa Quando a porra Colapsa Quando o Estado Social Colapsa Não fica A civilização São ciclos Inter-nacionais Nós não precisamos Da concordância Da maioria Nós precisamos Da concordância De 3, 4% Da população Que é metade Dos produtores Se metade Dos produtores Pararam de colaborar Com essa porra E alavancarem Fudeu A questão é que hoje Você imprimir A moeda do inimigo É um ato de guerra Eles estão imprimindo Falsos bitcoins Corretoras Essas merda aí De Nubank Os caras estão imprimindo Falsos bitcoins Inflacionando bitcoin Agora na hora Que a gente começar A imprimir Sintéticos De real De dólar Da porra toda Vai ser a nossa vez De diluir essas bostas Não é isso ou não? Exatamente E de uma maneira legítima Porque vai ser Hipercolateralizado Vai ter mais patrimônio Em garantia Do que está representado ali E tem um mecanismo Que no momento Todo esse negócio Parar de valer Vai ter a chamada de margem Para liquidar o cara Perfeito Perfeito Talvez nesse momento As pessoas entendam Que esse esquema De soma zero Que a gente vê Hoje em dia Não é verdade Quando você financia Uma casa Você não está Se alavancando De certa forma sim Você fez uma dívida Para ter um bem Pois é Agora se essa porra É subsidiada E o juro É muito abaixo Do mercado Você está enriquecendo Não é isso? Se você faz um financiamento Dentro de um imóvel O que você tem como pagar É uma alavancagem responsável Para você pagar Uma prestação Que você já paga E o hotel Isso é uma alavancagem Responsável A alavancagem é ruim Pelo amor de Deus A alavancagem pode ser Boa ou ruim Isso é uma tecnologia As tecnologias são neutras O bom ou ruim É a aplicação Que você faz na tecnologia Não é isso ou não? Exatamente É bem curioso Como as pessoas Dizem que Bitcoin é coisa De criminoso Sendo que o crime Já existe antes dele E o Bitcoin É só uma tecnologia No fim das contas É porque Normalmente Os criminosos Porque são pessoas Menos aversas a risco São os primeiros A utilizar As novas tecnologias O Dick Tracy Da Disney Você lembra o Dick Tracy Que usa uma Thompson Levou 12 anos O exército americano A torta aquilo Não é isso? O FBI Foi criado Porque não existia Nenhuma polícia Nem âmbito federal Estadual Porra nenhuma Que tivesse acesso Às armas Que os gangsters tinham Porque os gangsters Não tem burocracia Para dotar porra nenhuma Não é isso ou não? Exatamente Cara, isso que você falou É muito real Somos criminosos Isso talvez até chame A atenção das pessoas A gente vê Mulheres com a moralidade Lá embaixo Se interessando por bandido Tu como policial Deve ter visto isso Muito mais que eu O Roger Scruton Diz um dos livros Oi, diga Mas é o que você falou É motivação Porque Essas associações Elas são governos Elas são governos Se ela for mulher De um bandido Você acha que A facção vai deixar O comércio dela Da família dela A ser roubada Pois é Tem alguma chance De alguém estuprar O cara Um vagabundo preso Da facção Alguém vai estuprar ela? Sim Mas o que eu quero dizer É que existe algo Biológico Que chama atenção Nesse tipo de ponto No risco Por quê? Porque se tu parar Para pensar Todos nós Somos filhos De quem se arriscou No passado Quem pulou Do penhasco Para fugir do leão E sobreviveu Entendeu? Então a gente Tem isso Dentro de nós Você estava falando Que Roger Scruton Dizia o que? Justamente isso Roger Scruton Que diz isso Ele diz que existe Esse vínculo Dos que assumiram risco Dos que assumiram risco Exatamente Exatamente Os riscos que valiam a pena Quem assumiu risco Que não valia a pena Não teve filho Ele morreu Ele morreu Não teve filho Depende do risco É mesmo Quando é alavancagem Depende do que é alavancagem Que ele adotou Não é isso ou não? O cara que depende do risco O cara que sai uma doida Contra dois, três leões Se fudeu Não é isso ou não? Pode crer Pode crer E aí Falando em Roger Scruton O que você recomenda De leitura Já que é um canal De livros É isso No Bitcoin Red Pill Inclusive tem um roteiro É um curso universitário Tem inclusive O roteiro É isso A cada página São duas ou três indicações Ou de vídeo Ou de livro Para assistir e ouvir Inclusive já está na hora De dar uma atualizada boa ali Mas ali já tem rapaz Ali tem porra Centenas de horas de vídeo E centenas de horas De leitura de livro Que está de graça O livro é sensacional Tem PDF grátis Tem ditado na Línea de Liberdade No YouTube Rumble Odyssey A porra toda Tem aqui no meu canal O resumo O resumo Isso Editado Ditado Resumido Do jeito que o cara quiser Se quiser o de papel Tem mercado livre Que chega em sua casa Por 40 reais Se quiser um capa dura Bonitão Tem na Refúgio De cento e poucos reais Pois é Caraca O livro é sensacional Não Na dúvida Se você não tiver acesso A nenhum livro Tem um livro Que provavelmente Você tem acesso gratuito Que vão lhe dar de graça Que chama Bíblia Procura uma porra DST Rapaz ali Tem a paz Ali é o conhecimento Todo Tem todo o conhecimento De gerações e gerações Acumulado ali Fora a realidade histórica Ele está falando de coisas Que de fato aconteceram A realidade transcendental Espiritual Tem muitas coisas ali Que não são puramente espirituais Que são experiências De gerações De dezenas de gerações Sim Como se trata a mulher Como se trata a mulher Como se relaciona com o dinheiro Você sempre fala Sobre ler a Bíblia De fato É o livro mais importante Da história da humanidade A questão é o seguinte O próprio Olavo dizia Que ele não lia muito a Bíblia Justamente por ser Ser a verdade E a verdade talvez Ilumina tanto Que tu não consegue enxergar Eu particularmente Não leio muito a Bíblia Porque eu me sinto ignorante Pra ler a Bíblia Tipo Eu vou pegar um livro Do Aristóteles Eu não vou conseguir ler direito Tão bem quanto eu leio Roger Scruton E eu leio melhor ainda Os livros do Sei lá Do Rodrigo Constantino Porque existem níveis De gradação de dificuldade Se tu chegar pra alguém De hoje em dia Que se formou no ensino Público brasileiro Ele vai ler a Bíblia E não vai entender nada Cara Então é isso Tem vários níveis De entendimento também Por exemplo Se eu chegar pra você E disser assim Que todos os animais Cabem em um barco Do tamanho de um campo de futebol Isso é verdade? Se tu conseguir Sei lá Colocar o DNA deles Em um pendrive Pois é E se eu sei lá Cabem todos os animais Justamente Daí cabe Pois é Deus dizendo Que é nosso pai É uma metáfora Ele é muito mais Do que o pai Ele é muito mais Do que o nosso pai Isso é uma metáfora Pra você entender Uma relação Que você foi filho E que você foi pai Ele é muito mais Do que o nosso pai Ele não é nosso pai Ele é muito mais Do que isso Porque ele criou a gente De maneira completa O pai só cria 50% de você Não é isso ou não? É isso Ele dizer Você é meu filho querido Eu sou seu pai Isso é uma metáfora Pra você entender Quando você explica Pra uma criança pequena Como é que uma mulher Engravida Como é o espaço Como a terra São metáforas São simplificações Se você for explicar mesmo Rotação Os movimentos de rotação Translação Caralho Isso é complexo Pra caralho Você não tem como dizer Pro guri Que não O centro de massa Não é o sol É uns 15 quilômetros Porque tem a massa O cara não vai entender nunca Justamente São as metáforas São as analogias E o que a gente vê Hoje em dia É a tentativa De destruição Da linguagem Que na prática É como se fosse Um arcabouço Do conhecimento De várias pessoas Porque por exemplo Digamos que tu queira Explicar o que é Espaço Tu vai tentar Explicar com extensão E daí tu vai começar A usar outras palavras Que dentro delas Tem toda uma explicação Que já veio de anos De milênios Pra criação de uma língua Entendeu E a gente vê A degradação De uma sociedade Quando a língua Começa a morrer também Tu entende o que eu quero dizer Inclusive o chinês Por exemplo O mandarim Foi um idioma inventado Pelos revolucionários Pra que não fosse possível Expressar as coisas do passado Ou se você chegasse E lê esse negócio Você não entendesse Que merda O que ela tá falando ali Exatamente Inverter valor de palavras Tirar a palavra Inclusive o país Agora que quer liderar o mundo É o país que foi criado Com a destruição A revolução cultural Que é a destruição De tudo que fosse antigo E pra garantir isso Eles mudaram o idioma Uma aprendi Uma planejada Especificamente Pra apagar as coisas do passado Pra você achar um livro De 100 anos 200 anos atrás E você ler E não entender O que tava escrito no livro Exatamente E a gente vê Essa destruição Acontecendo no mundo todo O Brasil é a destruição em si A gente tem uma história Imperial interessante E ninguém conhece As pessoas misturam tudo E por isso que tu vê A degradação moral Se não existe um passado Não vai existir um futuro Por isso que tu vê Velhos Querendo agir Que nem adolescentes Um adolescente A gente vê isso E vai pensar O que é Muitas pessoas em Portugal Rapaz Eu chego em Portugal Inclusive já tive Várias conversas Portugueses Com os caras dos canais A maioria dos portugueses Não sabe o que é o Galo O Galo de Marcelo A maioria dos portugueses Não sabe o que significa O brasão de Portugal Não sabe o que juramento De Olímpio Porra não sabe nada disso Os caras não fazem A Europa tá se embrasileiralizando Tá ficando muito brasil Não faz a mínima ideia Do que são os cultos Que são os castelos Que cerco de quem Que rei que morreu Porra nenhuma Ajudamento de Olímpio Qual foi a finalidade O Portugal foi criado Por ordem imediata de Jesus O cara falou No século XII Você vai levar Eu ordeno a você Que você gere um reino E esse reino Vai levar em meu nome A minha mensagem Aos povos mais estranhos 300, 400 anos depois O cara chegou no Japão O cara chegou na China O cara chegou na Indonésia E no Brasil Rapaz Os caras não sabem Que Pedro Álvares Cabral Ele voltou Mas Pedro Vaz de Cabinha Não voltou não Daqui eles foram pra Índia Já morreu em combate Contra o Islâmico Pra salvar a Índia De ser islamizada Os caras iam sair lá De Portugal Pra pegar madeira Aqui no Brasil Eles tão malucos Quando eles falam isso Na escola É possível Dinheiro Dinheiro minha pícara Pelas almas O português me roubou Rapaz Você quer trocar Vem cá Nem que você ache Que a mensagem de Deus Não vale porra nenhuma Mesmo que você ache Que o português Esse idioma Não vale porra nenhuma Não existia manga Porra Não existia Não existia roda A gente era A gente era Homem da caverna Quando eles chegavam Não tinha cachorro Não tinha nenhum animal De estima nada Não tinha galinha Porco Porra nenhuma Imagina você O cara me roubou Meu irmão Você pode me levar Todo o ouro Que tem nesse país Contra o que vocês Tem animais Esse cachorro Gato Cavalo Mas E a roda Pelo amor de Deus O que tem de mais perto Do homem das cavernas Hoje em dia É o brasileiro Cara Os caras chegaram aqui A gente era Homem da caverna Não existe Existe Tem ilha de sentinel Na Índia Que é proibido Os caras realmente São intocados E tem comunidades Anomambi no Brasil Principalmente em Portugal Uma área absurda Tem várias comunidades Intocadas Não existe Agora tipo assim Não sei por quanto tempo Sim Os caras inventando De vacinar essa galera Vai acabar matando os caras Puts Nem fala Nem fala Não pô Um cara Uma ilha de população Sem contato com a humanidade Há séculos Uma pessoa chegava Pra matar todo mundo Não é isso? Definitivamente As doenças que a pessoa Atrás ali Sem os anticorpos Voltando na conversa Da epigenética Tem um livro interessante Já que você pediu Indicação É isso Por favor O Germes Guns, Germes e Steel Que é do cara lá Do Jared Que o cara explica Que ele Tem uma teoria Que os animais As cidades Com animais É que nos deram A imunidade Às doenças Porque a maioria dessas doenças São de origem De zoonótica Então tipo assim Se você não tem contato Com cachorro Com vaca Com cavalo Você não tem animal De estimação Você não tem Disposição À zoonoses Você não gera Por exemplo A vacina Vem da varíola de vaca A primeira vacina Era a varíola de vaca Que contra a varíola humana O cara estava imunizado Então é esse contato Com os animais Que daria a imunidade Às grandes doenças Que o índio não tinha Esse é um livro Um outro livro Que resumidamente Já que você não quer A verdade absoluta Mas um cara Que explica a verdade Em vários aspectos E que a maioria Dos bilionários A maioria dos bilionários No mundo Leram Adolescente Ou na universidade São os livros Nos últimos 50 anos A maioria dos bilionários Leram essa porra Na adolescência E conhecem Por capítulo A maioria dos bilionários Na história da humanidade Leram essa porra Desse livro Da Apolio Hill E sabem por capítulo Esse é um livro Que influenciou pra caralho A formação de riqueza No mundo E ele tem Porra Fundamento Pâmpulo Fundamento bíblico Aí um negócio Do caralho Pra resumir Outro livro Do caralho Pra resumir É o Guns James Steel Que é a teoria do cara De por que Que o velho mundo E não o novo Que dominou A porra toda Rapaz O que tem de teoria Pra isso O pessoal vai misturando Muitas coisas Uma coisa simples É o seguinte Você não consegue Transplantar Culturas Plantação A porra toda No eixo De longitudinal De norte pra sul Você não consegue Transplantar Você anda 500km A planta já não nasce Ao cumprido O clima Por exemplo Da Alemanha É parecido com Da Coreia Não é isso Do Japão Então você consegue Transplantar plantas Culturas A porra toda Numa porra gigantesca E agora ao cumprido Não Por isso que a África América Não tinha um desenvolvimento Sistemático E outra coisa O outro fator Foi exatamente esse Quando você consegue Transplantar animais A porra toda De um lugar pro outro Culturas Você convive com animais Você passa a ter Sistematicamente Epidemias Que deixam as populações Mais fortes Contra as doenças E o cara que não tem Se fode Definitivamente Cara É que Quando a gente Começa a falar Dessas coisas Tem tantos elementos Tipo O que eu quero dizer É o seguinte Quando alguém pega E diz assim Ah O Império Romano Caiu por causa Da inflação Vamos com calma Tem muitos elementos Ali que causaram a queda Entende? Existem ciclos Intercivilizacionais Inclusive Todos os autores Que você fala Falaram daquele Do ciclo Do homens fortes Geram tempos fáceis Essa frase Ela vem Do John Gubb A gente fala Sobre vários ciclos Intergeracionais No era de Pigo Esse é um desses Específicos Essa frase Vem desse Do The Fate of Empires Não é isso? Do livro The Fate of Empires Ele explica Que existe um ciclo Intergeracional Só que Dentro desse ciclo Pode haver Regeneração E pode haver Degeneração No caso de Roma Houve ciclos Por exemplo Se eu pudesse Dar uma causa Única para o Império Romano Eu diria Reformas marianas Profissionalização do exército Se o exército Não tivesse salário nunca E os cidadãos Tivessem continuado lutando Nunca haveria valores femininos Porque a mulher Não quer votar Pois é Mas justamente É toda uma ganda O cara ia dar uma ordem Eu ia dizer Se fuder Que você não paga Meu salário Perfeito E esses elementos Que tu estava falando Ali também Da questão Longitudinal Da terra De fato Tem um resumo Até no meu canal Chamado Herança Inconveniente Fala sobre Isso Sobre como Na África O solo É mais complicado E daí Não tem tanto nutriente O que Daí a conclusão Do cara é Causou Uma diminuição Por que Roma Por que Roma Não colonizou a África Manda aí Manda aí a tua ideia Por que Roma Não ia morrer Quem ia morrer Por que Roma Chegasse Se a tecnologia romana Chegasse aqui Não colonizaria A América nunca Não tinha malária Porra toda aqui É É Os vikings Chegaram lá E tomaram cacete Nos índios Foram extintos Não é isso Na Canadá Eles foram pra Groenlândia Colonizaram E foram mortos Pelos caras Duas vezes Mudava o clima Não sei o que lá Você adaptava Você explodia Não é isso É Primeiro Primeiro A vantagem Da arma de fogo Já foi uma vantagem Uma coisa Você tem uma vantagem De mil anos Contra o cara Outra vantagem De cinco mil anos Pois é Pois é Mas assim O que eu quero discutir É que às vezes Até a comunidade Bitcoinera Ela é meio Enviesada demais Eu quero dar um exemplo Eu li um livro Daquele cara Que defende Muito as armas No Brasil Que eu não lembro Agora o nome Benet Ele diz que A Inglaterra Começou a aumentar Muito a criminalidade Depois que as armas Foram proibidas lá Ok Essa é a tese dele Eu pego e vou ler Um livro Do Theodore Darrell Não lembro agora O nome do livro A tese dele É por causa Da imoralidade Por causa Do uso de drogas Etc Então eu quero dizer O seguinte É sempre uma gama De elementos Não dá pra Só na teoria Isso aí são fatos Bem estabelecidos Quando você libera O uso de armas Você aumenta Algum tipo de crime E você diminui outros Isso aí Já foi amplamente Estudado Isso não é questão De opinião São fatos mesmo Documentados Com a econometria Porra toda Quando você libera Armas Quando você libera Armas Aumenta Assalto a ônibus Não porra Vai ter alguém Com arma no busur Vai te matar Não é isso ou não Vai matar Assassinar A gente vem de casa Vai porra Não é isso ou não De você estar com a cabeça Quente pegar o armo E meter ele Um cara mais forte que você Isso aí demanda Isso aí demanda Um pouco de moralidade Um pouco de autorresponsabilidade E o que a gente tem É uma sociedade Que tenta infantilizar As pessoas Hoje em dia Eu vou dar um exemplo Lá nos Estados Unidos Eu conheci um caso De um cara Que estuprou uma mulher Ela foi lá Comprou uma arma Fez um curso e tal Voltou Fez um jantar pro cara e tal Voltou pro quarto do cara E meteu a arma no cara Dizendo que sua arma Tá na sua gaveta Pega se você fuma Isso eu não te mato Senão você vai se ajoelhar aqui E eu vou te algemar No lugar que você me algemou Você ia fazer o que? Você ia dar testa e morrer? Aí o cara se algemou Chegando a mulher Tomar uns cacete e tal Na hora que ele se algemou A mulher que tava algemada Ela guardou a arma Pegou uns strap-on E comeu o cara Isso foi um estupro Caraca, trágico Mas velho Tive que rir, cara O que que é isso? Não, porra Ele fez o que nela? Comeu, né? Ela tinha que se vingar Comendo o cara Não é isso ou não? É Foi promocional ou não? Isso na nossa lei É estupro Ela estuprou ele, não é isso? É Estuprou, né? Mas O que você tem que ter noção É que, inclusive Quando a gente tá falando De crime Em termos estatísticos Você tem que ter noção De que A maioria dos crimes São ou não registrados A maioria dos crimes? Você reage Meter ele e tira Num vagabundo em um lugar E se picar Que não foi filmado Você vai procurar em delegacia? É, não, né? O cara entra O problema é que Existe uma subnotificação E existem notificações falsas também Absurdos, porra Em termos criminais Aumenta as armas Podem aumentar os crimes E reduzem outros A questão é que Aumenta o poder das pessoas O problema das armas Não é de criminalidade O problema das armas É quem Quem manda em quem Quem serve a quem O Estado me serve Ou eu sirvo o Estado Porque quem não puder ter arma É o escravo Quem precisa de autorização Pra ter arma Pra caçar Pra plantar Pra poder trabalhar É o escravo, não é isso? Sim Quem é o escravo? Quem manda nessa porra? É o Estado que me serve Ou é o que sirvo o Estado? Porque se ele que me serve É ele que tem que me pedir autorização Não é eu pedir autorização A ele pra ter arma É isso ou não? É, mas isso já mudou Na mentalidade das pessoas Elas realmente acreditam Que o Estado tem que servir Elas pra dar conforto E elas acabam ficando passivas Não, mas se o Estado me serve Se eu não sou escravo do Estado Ele não tem direito De impor a autorização Pra ter arma Ele que tem que pedir autorização Minha pra ter mais arma Do que eu Não é isso? Não, definitivamente Mas eu quero dizer assim Essa discussão não chega No ambiente da maioria das pessoas O que eu falei Mário Não é o Mário Do Atrás do Armário As reformas marianas E profissional do exército Foi o que criou o César Porque antes Quem ia pra guerra Era o cara Quem pagava imposto O governo não tinha armas Quem tinha armas Era os cidadãos Inclusive nos Estados Unidos As guardas nacionais Estaduais Tem tudo Tem tanque, avião Submarino Eles fazem um esquema Que quanto mais pessoas Tiverem mais armas O poder vai estar dividido A questão é que Na história da humanidade Toda vez que você cria uma arma Toda vez que você cria uma arma Que um investimento altíssimo Concentra um poder muito grande Você aumenta a concentração De poder na sociedade Exato As sociedades antigas As sociedades antigas Eles eram os reis deuses E tal Das pirâmides Porque um cara Com arco e flecha Com a biga e tal Você podia botar mil caras Ele matava os mil E ninguém matava ele Porque ele não chegava nem perto do cara No Egito e tal Na Síria Era a concentração de poder Porque um cara armado Com armadura Com arco e flecha Não sei o que lá Que era caríssimo Ninguém tinha dinheiro pra ter isso Mataria cem caras Se ninguém encosta nele Aí Voltou com o uso de ferro e tal Roma houve uma república Houve uma diluição de poder Porque voltou Uma infantaria de pé Barata A ser barato Ser barato ferro E tal Não é isso? Foi Roma Aí depois Inverteu de novo na Idade Média Ter um cavaleiro medieval Se não existisse arma de fogo Um cavaleiro medieval Era um tanque de guerra Matava cinquenta, cem caras Que ninguém ia tocar nele Não é isso não Um cara com cavalo Com armadura total Full plate armor Porra, voltou a concentrar Aí O que que promoveu democracia? O que que promoveu Vamos evitar essa palavra democracia O que que promoveu Diluição Divisão de poder na Inglaterra Porque a Inglaterra Passou a fazer um tipo de guerra Que o arco Que é uma coisa barata Mas que demandava treinamento Passou a ser universal Não é isso? Sim Por isso que teve carta de direitos A primeira constituição Os primeiros direitos Foram na Inglaterra Porque nesse lugar O tipo de guerra lotada Passou a valorizar mais Botar arma na mão de camponês Nesse Também tinha que ter poder E o que que gerou A todos os movimentos De Da modernidade De realmente Diluição ao poder A último nível Arma de fogo Porque Hoje em dia Até na roça O cara faz uma arma de fogo De anticarga E bloca porra que for Nesse E não precisa de treinamento Código nenhum Pois é cara Justamente isso Agora tu me fez Ter um insight Sobre descentralização O bitcoin Nós estamos em uma guerra O bitcoin É a arma de descentralizar poder E o big data O totalitarismo É a arma de descentralizar poder E a gente vai ver Quem é que vai levar A porra no final Isso Justamente E assim O que ocorre É que eu acredito Que existe uma espécie De verdade Absoluta E a descentralização Ela faz parte disso Do que é o certo O bom e o belo A descentralização Faz parte disso A gente vê Um exemplo Nesses vários exemplos militares Que você está falando E o bitcoin O outro O que me leva a pensar Até de uma forma Meio religiosa Eu até queria te perguntar Sobre isso Bitcoin é religião Para ti Quanto ao seguinte Cara Tudo que acontece Para o bitcoin É positivo A princípio Assim Num primeiro momento Está tudo sendo positivo Tem um lado positivo Isso não é algo Meio que divino No bitcoin O que tu acha Desse Que alguns bitcoineiros Vêm Tudo É porque o bitcoin É antifrágil Ele é antifrágil Ele apanha Ele tem a capacidade De se aperfeiçoar Ele cai é bom Ele sobe é bom Caraca Pois é Porque ele é antifrágil Se tem golpe As pessoas vão aprender O golpe Vão se adaptar Não é isso Sim Ele é passível De melhoramentos Ele é um sistema Antifrágil E quanto mais complexo Os sistemas mais frágeis E o sistema Que a gente vive hoje Do alfé E o alfé E o alfé E tudo mais Está cada vez mais Mais complexo Vou lhe dar um exemplo Quando teve a gripe espanhola Entre 1 e 3% A população mundial Morreu em 18 meses Não é isso? Sim Se isso acontecesse hoje Essa pandemia aí Diz que matou 20 vezes menos Se acontecesse uma pandemia Do jeito que a gripe espanhola A gripe espanhola Quase não matou Criança e velho Só matava gente Adolescente e adulto jovem Tipo assim Era a mata da sociedade Não é isso? O contrário Quem morrer velho Tem menos impacto social Se tivesse uma doença mesmo Que matasse guri Adolescente Pre-adolescente E gente jovem Se começasse a morrer mesmo Tipo 0,1% da população Por semana A galera ia ficar na cidade E ia cair fora Putz Seria muito substancial isso Isso poderia provocar Um colapso societal Total Tipo Não tem energia elétrica Você é polícia Você é médico Você vai ficar atendendo Na porra Pra se contaminar E levar pro seu filho Ou você vai pegar seu filho E cair fora pro interior É Tem que vazar, né Começa a morrer Um monte de gente no hospital Você vai querer ser o próximo Pois é Os únicos que ficaram Foram os Monges Isso até causou A destruição da igreja Na época Na hora que a polícia O bombeiro O cara que não dava A manutenção da energia elétrica Cai fora Não acabou a cidade Não é isso? Justamente Na hora que o cara Que dava a manutenção Na energia elétrica Não aparecer Fudeu, né? Foi aí que começou A preocupação Quando teve a greve Dos caminhoneiros Em 2018 Eu achava Ah, a internet Vai parar de funcionar Foi aí que começou A preocupação Rapaz, eu acho Que a energia elétrica É tudo, velho A energia elétrica É água na torneira É esgoto É tudo, velho Ser energia elétrica Você não faz transação Você não usa mercado Rapaz, não tem refrigeração Acabou, velho Acabou O cara colapia Até por isso que a Rússia Tá atacando a infraestrutura De energia Pra levar o país Pra idade média Destruir não só economicamente Mas também infraestrutura Forçar as pessoas A saírem do país O choque lá Dos Estados Unidos Os Estados Unidos Só entrou no Iraque Depois de semanas Sem energia elétrica Só ia ficar na cidade lá Quem realmente ia querer Resistir até a morte Tirar Sem energia elétrica Em Portugal Você ia passar quanto tempo Esperando Se Portugal tivesse guerra Contra o país Alguém destruir Sem infraestrutura de energia Você ia dar qualquer jeito Alugar um Ia pagar um skipper Pra entrar um veleiro Ia dar qualquer jeito Que cair fora Nem que fosse andando Não é isso? Sim Um barquinho pra Marrocos E de lá Não, não dá pra Espanha Da que distância daí? Uma bicicleta, né? É, que se der merda Em Portugal Já deu na Espanha também Não, eu tô tendo Um conflito específico Posso ir num país Se você puder Sim, sim Podia ser a Guerra Civil Inclusive, não é isso ou não? Sim Sim E o interessante, né? Que esse é um elemento Tão necessário Na sociedade As pessoas não levam em conta, né? A energia Elas não levam em conta Elas preferem levar em conta Questões de gênero De cor Coisas banais, né? Ficam discutindo isso O dia todo no Twitter Mas essa galera é irrelevante A gente não precisa Convencer a maioria das pessoas Essas pessoas já vão se extinguir Essas galera não vai ter filho E se tiver Vão ser filhos Que não vai ter nenhuma riqueza Nem nada Eles já vão ser treinados Pra ser o duco, velho Essa galera se auto extingue Essa galera se auto extingue Esse pessoal não tem patrimônio nenhum Não tem valor nenhum O cara é feito mesmo Pra ser viado Puta porra toda E tu acredita Que exista Uma força Que está moldando isso Eu tenho certeza Nisso Não, é da natureza Os ciclos interrelacionais São da natureza humana Aquela lá de Tempos difíceis Geram caras fodas Não é isso ou não? Então não precisa Que um top state Estar criando isso Porque Eu quero dizer Que existem mentes Criando esse tipo de situação Criando essa Essa falta de moralidade Pagando por isso Entendeu? Isso já foi Provavelmente Desde Lukács Na época Antes da segunda guerra mundial Já existia pessoas Propondo isso abertamente Marcuse, Lukács Não existe essa galera Tanto do Escola de Frankfurt Como é Eros E como é o nome do livro Lá do vagabundo Que foi morando sozinho Foi Marcuse, não é isso? Marcuse, Foucault Bastante foi pra lá Rapaz, Foucault veio pra Bahia Ele foi o cara que trouxe AIDS Pra Bahia Sim, sim, sim O cara gostava de uma De uma sauna Um negócio assim Eu ouvi falar Gostava de criança Essa porra toda A viadagem Tudo, velho Era pederasta da porra E é o cara mais citado No Brasil, velho Não dá pra entender isso Não, a palestra Eu conheci várias pessoas Que foram à palestra dele lá Dizem que deu Trinta e poucas pessoas E o cara voltou pra fuder, velho O cara sentiu a vontade E começou a falar mesmo Das experiências De espalhar AIDS A porra toda, velho O cara que foi lá na faculdade Conheci várias pessoas Que foram na palestra de Foucault Quando ele foi pra Bahia Caraca O que? Poxa Isso aí faz tempo, né? O cara morreu faz um tempo Porra Não, não tinha nem nascido Pô, interessante Pois é Mas, repito Quando acabar o estado social E acabar a ação de alimentos A maioria das pessoas Vão compreender Que a questão de botar a mulher Pra estudar e trabalhar É autodestruição da família, velho Ninguém vai querer Que a filha estude com o homem Pra não diminuir A desvalorizar ela Pra não desensibilizar a filha Eles são de rede social E tudo aí Rapaz, velho Isso aí vai ser um negócio Você tá maluco, velho Quando acabar o estado social Isso já acabou várias vezes O estado social foi dedicado várias vezes Isso é um ciclo Dá poder a mulher Leva a orfé Porque a mulher sempre vai voltar Pro segurança e tal, né? Sim Leva a orfé Leva a divisão da moeda Que leva o colapso societal Tanto de valores Quanto de relações E econômico no final Rapaz, é inevitável Nós, inclusive Existe o pêndulo, né? Nós estamos Num excesso de feminismo Num excesso de dinocentrismo E quando o pêndulo mudar, bicho Inclusive Muita gente acredita Que o bitcoin É uma espécie de aceleracionismo Que é uma coisa que aconteceria De qualquer maneira E o bitcoin só vai precipitar, né? Eu vejo diferente Eu não vejo que o bitcoin Vai precipitar uma coisa Que aconteceria de qualquer maneira O colapso do estado societal Conceria de qualquer maneira Só que a questão é que O bitcoin vai capitalizar isso Pra que ele aconteça De uma maneira Salvando pessoas E que esse colapso Não comece o ciclo do zero Mas num outro ponto Que como você falou A gente atinge o nível De que a gente nunca atingiu Tecnológico, moral Material e tudo mais Porque na hora que você Você não tem que desaprender a tecnologia Não é que o cara entendeu Qual é a solução Pro problema do gasto duplo O cara resolveu Qual é a solução Dos generais bizantinos O cara compreendeu O que é proof of stake Você não tem como Desinventar isso, né? O cara que viu uma roda Não vai esquecer O que é uma roda, não é isso? Exato Não Definitivamente isso Você não tem como Desinventar uma coisa dessa, não? Você pode Tipo Pode acabar a energia elétrica Na terra A gente ficar 10 anos Voltar pra idade média Quando voltar A energia elétrica Alguém vai dizer Não, rapaz Existiu um dia Um negócio chamado bitcoin Que era assim, assim Até físico O cara vai achar um redpill Em algum lugar, não é isso? Mas Essa Falta de moralidade Aí, cara Ou vai ter que ser vencida Militarmente Ou vai continuar Quero dizer assim A guerra não é Até a guerra na Ucrânia É menos de 10% cinética A guerra é de inteligência A nossa guerra é financeira A guerra na Ucrânia é financeira A Rússia não perdeu uma batalha Não teve alguma batalha Que a Rússia perdeu Alguma batalha campal Eles não perderam Batalha mesmo Eles não estão perdendo a batalha A Rússia está se fodendo Por quê? Porque ele está lutando Contra os recursos de países Que produzem 100 vezes a riqueza Que ela produz, não é isso? Pois é Ou não O americano está botando dinheiro Pra caralho lá Não é Não é só isso A guerra é de inteligência É de você motivar pessoas Não é isso? De contra-inteligência De inteligência De dinheiro Tem várias camadas da guerra E a camada mais importante É não financiar o inimigo Não é isso? Na hora que você financiar O bitcoin Você está financiando Por exemplo Uma plataforma Que a gente faça isso Fora do Google No futuro Uma plataforma Que a gente se comunique Que a gente A porra toda Dentro de um ambiente decente Não está começando Acontecer isso? Com certeza Hoje é muito mais fácil Ter bitcoin Do que anos atrás Por exemplo Não E redes sociais Decentralizadas Tudo Comunicação Decentralizada Na hora que o bitcoin Enriquecer Você vai enriquecer As pessoas Que tem esses valores Que vai financiar isso Como tu mesmo falou Não precisa que todo mundo Adere Faça isso A questão é que as pessoas Gostam muito de comodidade A maioria das pessoas São irrelevantes São totalmente irrelevantes São escravos Pela própria natureza A maioria das pessoas São escravos Pela própria natureza É melhor pra ele Ser escravo Se ele fosse livre Ele faria merda E se destruiria Isso como Aristóteles Oitoatão Diziam 500 anos de Cristo Não é isso Jesus diz a mesma coisa Como é que chama A casa de meu pai É como o casamento Do filho do rei Não é isso Sim Muitos serão chamados Mas poucos Escolhidos Não é isso E alguns ainda vão aparecer Sem a roupa adequada E serão atirados Para o choro E ranger de dente Não é isso Sim E isso é importante Para os bitcoinheiros Porque como diz A bíblia também Para quem muito é dado Muito é cobrado A gente tem a informação aqui Tem que fazer algo Com a gente É isso A gente nunca Você dizer assim As pessoas nunca foram mais livres Em alguns aspectos sim Em outros não As pessoas nunca foram mais ricas Nós somos mais ricos Do que qualquer imperador do estado Nós somos mais ricos Do que qualquer bilionário Da década de 70, 80 Que não tinha acesso A medicamento A porra Tudo que a gente tem hoje A gente tem acesso ilimitado A informação de graça Com o marginal zero Rapaz Rapaz Eu saí da faculdade Em 2004, 2005 Não, não consegui conceber Como é que você tem aula De graça Professor do MIT Ganhador de Nobel De graça De graça Bom pra caralho Você escreve O cara responde Que porra é essa Eu fiz faculdade Na época que não existiu E que pede a porra Você não conseguia acessar nada Você não descobria A porra nenhuma Pegar um livro Que já tinha sido Há anos atrás A porra desatualizada Não tem como ver Se é verdade O que ela tá falando Sim Mas as pessoas Elas vão ficando cada vez mais Barrigudas intelectualmente Elas não querem nada Elas querem que a informação Seja jogada lá na boquinha delas Os alunos estão cada vez Mais ignorantes O Red Bill foi pra isso É por isso que eu tô aqui agora A gente vai botar porra na boquinha De uma vez que você tenha a chance Se você tá me ouvindo aqui agora Se você não quiser ser escravo Se você não quiser Se sua família Seja obliterada financeiramente Se você não quiser financiar Lula Se você não quiser financiar STF Compre Bitcoin Essa é a única alternativa Se você não fizer isso Você é um traidor Você é imoralmente inferior a Mula Mula é um cara Que nunca deixou pra trás Ninguém que foi leal a ele Não é isso? Ele é um cara Que tá defendendo o interesse dele Dos amigos dele Você tá defendendo o interesse Dos seus inimigos Não é isso ou não? Sim Como é que o cara Tem a pecha de reclamar do Lula E investe em tesouro direto? Ele é pior que o Lula É pior Porque o Lula O Lula tá defendendo O lado dele Da família dele E dos amigos dele Lula é um cara altamente leal Ele é o contrato de Bolsonaro Por isso que eu digo Eu digo há anos isso Inclusive o pessoal Que me sacaneava Várias pessoas me escreveram Me ligaram Dando porra Você deixou de ser meu amigo Você tem razão O Bolsonaro foi moralmente Inferior ao Lula Em todos os aspectos Porque o Bolsonaro Não segurou de ninguém Que defendeu ele Ninguém que segurou o Lula Foi preso Ou caiu na miséria Todo mundo ganhou mais dinheiro E tá livre Definitivamente Se a gente for começar A falar mal do Bolsonaro Aqui A gente fica o dia todo E isso eu acho que Falta um pouco Pra comunidade Libertar Isso que ele tá falando aqui Não é uma opinião É um fato É um fato É moralmente inferior Porque um foi leal E o outro foi desleal Não é isso Sim Ele tava com a faca E o queijo na mão Pra fazer o que quisesse Aí o pessoal Mas era impossível Beleza Bukele Que é um cara Que não era ninguém Que não era nada Foi lá e limpou Desnancificou Meteu 1% da população Na cadeia Incendia Não é isso Botou pra foder Botou o Supremo Todo pra fora Botou metade do juízo Do país pra sumir Não é isso Botou pra foder E o Bukele pode E o merda Que não pode Pelo amor de Deus Porque na prática Ele é um servidor público Ele é um Bukele Não teve um dia De fucinheira Não fechou a escola Um dia Não é isso Pois é Justamente Cara Não É Quem ainda acredita No Bolsonaro É muito bobo Chega a ser triste Às vezes Quem acredita No Brasil Nem Bolsonaro Acredita no Brasil Quem acredita Que investir no Brasil Que o Brasil Não é a ditadura Bolivariana de exceção Que ter qualquer patrimônio No Brasil É colaborar com o crime Inclusive a sugestão Que você me deu De investir em comando Do lugar lá É colaborar e financiar Os vagabundos Da ditadura Você não sugeriu Que eu investisse lá Em comando da porra Do buraco lá É isso A pessoa que não entende Que investir na Coreia do Norte Na Argentina Na Venezuela Você tá financiando Uma coisa satânica Você tá sendo inferior Inclusive aos caras Que apertam gatilho Porque ele tá defendendo A família dele Ele tá fazendo aquilo ali Porque ele acredita Que é o certo E você tá financiando O seu inimigo O cara quer castrar Estuprar seu filho O filho dele Não vai ser castrado Estuprado O casamento de Lula O casamento da filha de Biden Foi estética vitoriana Não é isso ou não? Justamente Desmoralidade Gaysismo Pra família dos outros Pra mim é tradição Conservadorismo Pra você é só a primeira parte Pra mim é picante Exatamente É isso que eu tô dizendo Você ter ações na bolsa Você ter Você investir em imóveis No Brasil Você ter um negócio No Brasil hoje É você ser moralmente Inferior aos ditadores Isso Você ter alternativa Existe hoje Centenas de maneiras De você oferecer os serviços De maneira informal Logo você vai poder ter Renda em real Sem financiar o governo Dos reais sintéticos E existe saída A saída no Inês Que é o que tem lá Se você ama a sua vida Corra para as colinas Que o americano Fala bastante isso Run to the hills E não olha pra trás A mulher olhou pra trás E virou sal Pois é cara Não, isso que você falou É sensacional As pessoas elas tem que acreditar Mas isso mesmo No caso assim Deixar de ser dependente Do estado Deixar de querer Só conforto Parar de achar Que a vida é só A busca do prazer Pelo prazer Sem ter um Um objetivo transcendental Cara eu vou te falar o seguinte Eu sempre fui de esquerda Eu sempre fui de esquerda Queria passar em concurso Né Essa mentalidade pequena Eu não ia conseguir Me adaptar Né A essa situação Onde agora Não existe mais Concurso público Cara Foi só Entender que o mercado Tá mudando E agora eu consigo Me virar Dando aula particular Em casa E os professores Ainda acham Que precisam Passar em concurso público Pra conseguir sustentar A própria família Não faz filho Por causa disso É isso Eu concordo Que se você tiver A oportunidade Seu pai é juiz Vai sentar com você E lhe ensinar Como passar num concurso Porra Você vai lá e faz E compra o bitcoin Eu não vejo imoralidade Em fazer concurso público O problema não é esse Não é imoral É querer depender Que é imoral Porra é isso Juiz não vai aposentar Porra Daqui a 10 anos Vai ter mais velho que criança Você acha daqui a 30, 40 anos Você vai receber Porra nenhuma De aposentadoria Quanto é que o juiz Ganha na Venezuela Quanto é que o juiz Ganha na Venezuela Vai procurar isso aí Isso aí que vai acontecer Como é que pode os caras Ter doutorado E acha que vão conseguir Ter uma vida boa Procurando passar Em concurso público Hoje em dia Não faz sentido Ele vai ter Ele vai ter Por alguns anos E vai ganhar Por alguns anos Eu quero dizer Ele pode até O Lula pode agora Abrir um monte de concurso Pra um monte de lugar Que ele não presta pra nada Ou pra ter um emprego Online aleatório Mas não vai ter dinheiro Que vai sustentar isso Mais universidades Eu duvido que o Lula faça Não tem mais demanda Não tem mais jovem no país Duvido que ele abra mais universidades Se ele fizer Ele vai fazer uma coisa online Pra ganhar voto Dos intelectuais Pra vender Não, pra vender diploma Exatamente Pra vender diploma Inclusive acabou o concurso Agora tipo assim Nessas universidades Que já existem Se o cara fizer um concurso Numa porra dessa Dentro da patota lá dele Ele pode inclusive Mamar alguns anos A questão é que vai ser No máximo 5 anos Do cara ganhando 1.000 dormidores por mês Sim Que aí você dirigindo Uber Você tira aí Pois é Não, e é justamente isso É uma segurança boba É uma segurança Que não vale o risco Não vale tu ficar O dia todo Numa faculdade Isso é uma religião Se você for pro quadril Seis horas da tarde E vê o hosteamento da bandeira O recolhimento da bandeira Aquilo são rituais religiosos A religião civil de Rousseau Esses caras eram religião Sim Eles jogaram o transcendental fora Pra usar o estado como deus Não existe Não existe poder sem rito Sem ritual É isso A questão é que você tirou A porra religiosa E colocou um culto A satanás Sim Na própria república Aqui no Brasil Um monte de nomes de santos Saíram das ruas Pra colocar nome de político Da época É realmente Algo satânico É verdade ou é mentira As coisas que eles afirmam lá O que que levou A revolução francesa A revolução francesa Foi o nascimento das repúblicas Isso aí Assassinato em massa E tudo que não presta E agora os caras Como é que chama A questão é que A natureza A natureza Eu vou repetir o que eu falei A regra do mercado É a mesma da natureza Tem certos limites Que se você ultrapassar O limite da realidade Não permite Você não pode criar o guri Pra ser viado Pra ser puta eternamente O que o senhor criou O que o senhor vai dizer O puta vai se degenerar E não vai reproduzir E o outro que não fez isso Vai ter um monte de filho E é por isso que só os países islâmicos De subsaar e África subsaariana Reproduzem no mundo atual E se isso continuar Eles vão colonizar o mundo É mais um motivo Pelo qual daqui a 20 anos A maioria dos casamentos Vai ser com o dote Porque o cara que não fizer dote Ele não vai ter neto O cara que quiser com o dote Vai ter neto E esse mundo islâmico O que tu acha que vai ser Porque apesar de ter Algumas bases Como as que tu tá dizendo Cara, é completamente imoral O céu dos caras É uma animalidade Eu quero falar Nesse ponto de vista Mais elevado Como é que o cara Acha que ele vai pro céu E vai ter um monte de virgem Esperando ele lá Pra traçar elas Como é que pode isso? É complicado Não sei Talvez Não sei Como é que vai ser o céu Talvez ter um céu Pra cada um Não tem explicação Não sei se não tem Virgem Não sei Talvez tenha Não sei Você conhece a história de Jó? Jó que a gente conversou Sobre Jó hoje Não foi? O que que tem? Mataram o filho dele Perdeu a saúde Se fudeu e tal Deus mostra outros mundos Pra Jó Mostra animais Porra Que eu acredito Ser dinossauros e tal Mostrou animais do passado Pra Jó Animais monstros Mande um prédio e tal Você tá entendendo isso? Você entende o propósito disso? Diz o Jó não Cala a boca e obedeça Não é isso ou não? É quem era você Quando eu criei o mundo? Não Tipo porra Você entende o osso de dinossauro E tu cala a boca e obedeça Não é isso ou não? Pois é É isso Como é que chama? Tem muitas coisas Que nós nunca vamos entender Inclusive o âmago Do cara deixar de ser socialista É o cara adotar A humildade Né velho? O principal artigo Das ciências sociais O negócio do Conhecimento humano É uma demonstração De que ninguém é capaz De saber Nem o preferência dele mesmo No futuro Imagina outras pessoas Justamente O Thomas Sowell Fala muito isso Nos livros de economia dele Que não tem como Entender mais Os preços das coisas Do que a sociedade toda Dando a informação Para isso Eu geralmente Exemplifico isso Com uma pergunta Na verdade duas Você pagaria Para ser sonomizado? Eu não pagaria Mas tem gente que paga Então acabou Você nem compreende Como se colocar No lugar do cara Não é isso ou não? Justamente Pois é Poxa velho Eu tinha até uns negócios Para te falar agora Mas eu acho que Eu já estou ficando burro Porque está muito tarde Aqui eu acordo cedo Com a minha honra Com a minha honra Bater o papo O dia que você quiser Eu queria ficar o dia todo Aqui falando com você Mas é demais Porque sabe Eu vou falar uma coisa Além de eu Agora como eu estou trabalhando demais 14 horas por dia Às vezes Eu não tenho tempo Para conversar com outras pessoas Daí os meus amigos Da época da faculdade Permaneceram com a mentalidade Estatista De esquerda deles É complicado conversar Graças a Deus Eu tenho uma mulher Que se interessa Em aprender as coisas interessantes Por sinal A voz feminina lá Do resumo É a minha mulher Ela gostou muito do teu livro Ela só disse uma coisa Eu vou ter que falar Ela vai ficar com vergonha agora Ela falou que era Para tomar cuidado Para não virar um monólogo Que às vezes Você fala demais Nos podcasts Que eu forço Ela a ouvir Junto comigo Eu me interrompi Uma série ou sete vezes Hoje aqui Não velho Poxa Eu fiquei honrado De poder falar alguma coisa Para um cara Tão inteligente como você Você está maluco Você está doido Não sei o que é o cara Não velho Eu fico feliz De poder conversar Com gente inteligente Nossa Se um dia eu tiver a honra De falar de novo contigo Eu vou ficar muito feliz Vou lhe visitar Se você deixar Vou lhe visitar Vou em Portugal Quase todo ano Na hora que for fazer Com a mente de Santiago Eu pago almoço Pronto Poxa Aí sim É que professor É tudo morto de fome Então se você pagar almoço Eu vou agradecer Rapaz Tudo que eu tenho na vida Eu só perdi dinheiro Dando aula Eu só perdi dinheiro Dando aula Tudo que eu ganhei na vida Veio da polícia Agora é um trabalho Que você não recebe Pelo que você entrega Você recebe Pelo que você perde Rapaz É um negócio Que destrói o cara Mentalmente Você Porra Ficar vendo criança De dois, três anos Família Perda de enferragem Um vendo o outro morrer Rapaz São situações assim Que é um negócio assim Que você não tem Você não tem como Sair de um negócio desse Como você entrou Você recebe Pelo que você perde Não pelo que você entrega É isso Tipo assim Existe Servidor público Não faz porra nenhuma Rapaz Existem serviços Essenciais Que são servidores públicos Porque o governo Proíbe a porra De sair privado Sempre vai existir Um cara que vai receber Dinheiro para devolver Seu carro Sempre vai existir Um cara que você está Pagando para resolver Um conflito com alguém Para você não ir Para a vingança Na tora O problema é que o governo Proíbe que essas coisas Sejam feitas privadamente Para que ele mantenha O monopólio da porra E controle a distribuição Do serviço essencial Não, perfeitamente O cara As concessionárias Hoje não Mas há poucos anos atrás Historicamente As concessionárias Tudo servidor público Energia, água Tudo isso aí Era monopólio estatal Não é isso? Sim Antes da privatização Os únicos serviços Que eles pedem Para a gente não consumir Isso que você falou Me lembrou uma coisa Tem um livro do Roger Scruton Que ele fala sobre a prostituição E ele diz que as pessoas Elas acabam ficando Com a alma solidificada As prostitutas Elas acabam não amando Aquele papo que a gente Estava tendo até Sobre o Instagram E a polícia parece Que faz isso também Então, né, velho Porque tu vê tanta morte Tanta coisa ruim Que tu acaba perdendo A sensibilidade Para algumas coisas Aí você perde Com certeza você perde Inclusive essa questão Eu tenho um substeque Quem tiver interesse Bote lá Substeque 38 Tem vários textos Tem vários textos Inclusive explicando Esse negócio Da insensibilidade De mulher e tal É isso Tanto que na Bíblia Deus nunca ordenou A mulher a amar o cara Tem algum trecho Da Bíblia Que Deus ordena A mulher a amar o cara Qual a obrigação Da mulher Para o marido Na Bíblia Só obedecer ele Primeiro honrar Você pode mandar Ela se prostituir Para você ganhar dinheiro Ela tem que dizer não Não é isso Você pode mandar Ela ir para a casa De swing com você Ela tem que dizer não É primeiro honrar E depois obedecer Não é isso ou não Justamente Se sua filha Você casar com o cara E ele ordenar Ela ir para a casa De swing Se prostituir Ela tem que dizer sim Ou não É não É primeiro honrar E depois obedecer Não é isso ou não Não é isso Agora o papel do homem Que é foda É isso Está no Gênesis lá Isso não está só No Novo Testamento Está no Antigo também Tem lá Nossa maldição Nossa nata Em máquina de uma maldição A consequência De cair do paraíso É o trabalho Nosso trabalho Vindo só do nosso rosto Agora da mulher É seu prazer Seu desejo Vai ser o prazer Do seu marido Que governará Sim Mas cara Eu vou te falar uma coisa Quando a gente começa A estudar um pouco Sobre o catolicismo Eu virei católico recentemente E a gente começa A entender Que é basicamente Analogias A imitação de Cristo E tu começa A ver na tua mulher Uma imagem De que deveria ser Deus As coisas Elas começam a ser Um pouco diferentes Eu acho que esse pessoal Do MGTOL Eles deviam Deixar de lado Um pouco essa doideira E claro O Estado está do lado Das mulheres E acabou Mas tem coisas Acima disso Se unir É uma vagabunda Que porra é essa Também não pode ser Ignorante Hoje em dia O cara trepa Com a mulher De boa Todo mundo dando risada Três dias depois Ela dá queixa E falta de convida Do cara Tem escritório aí Tem escritório aí Que se o cara trepar Com a mulher Tem escritório de advocacia O cara que mexe Com muito dinheiro Pra não ser chantageado O cara tem obrigação Hoje em dia Dentro do trabalho Ele só pode transar Com o contrato Se ele fechar Com a mulher do Tinder Ele manda Olha aqui Meu escritório Hoje em dia O cara que tem Tinder É maluco O cara tem que explora Antes de trepar Antes de ter Encontro de sexo A mulher tem que assinar Contrato com a advocacia Com o jurídico Da empresa Tem empresas Que são assim já Se o cara mexer Com muito dinheiro For o caixa For coisa vulnerável O cara tem que Se ele trepar Sem contrato Ele pode dar Justa causa O cara chega Pra mulher E diz assim Olha eu trabalho No lugar Que eu só posso Sair com você Da próxima vez Se for Ter alguma chance De rolar sexo Tem que assinar Esse papel aqui Lá no jurídico Não de tudo É que eu estou dizendo Pra não ter Pra não poder Chantagear o cara E demora estupro Fazendo acordo De concordância prévia Concordância Isso e aquilo É foda É isso A gente vai A liberação sexual Vai provocar A volta De todo o sexo Não contratual Ser ilícito Que é o que na bíblia Chamava de fornicação Todo o sexo Há 100 a 200 anos Atrás Você só trepava Com sua esposa Que tem um contrato Chamado casamento Que o intermediário É o pai dela E o padre Ou a puta Que o contrato É de prostituição E o intermediário É o cafetão Cafetina Não é isso Sim Você nunca contrata Direto com a mulher Você nunca contrata Direto com a mulher Que a palavra dela Não vale Você contrata Com o intermediário Não é isso Ou o cafetão Ou o padre Não é isso Hoje em dia Um site é mais tranquilo Porque essas putas de site Sua negociação Tá escrita Tipo Você negociou Com a mulher No whatsapp Não sei o que Lá Tá escrito Quanto é x Não sei o que Você faz o que Não é isso É E fora que o anúncio O anúncio faz parte Do contrato Não é isso Se a mulher chegou lá Faço tudo Não sei o que lá Faço ser contexto Não é isso Não faz parte do contrato Faz O cara A mulher anunciou Que a prostituta é x O cara pagou O cara marcou Com a mulher tá hora Chegou lá Não tem como dizer Que não é isso não Que não contratou sexo Não Sim Mike Tyson Nem foi um caso recente Mike Tyson Beijou na boca da mulher Subiu no quarto de hotel dele Não é isso No passado Seria concordância tácita Uma mulher beijar na boca publicamente Um cara entrando no quarto dele Seria concordância tácita Nisso Nisso o islâmico Puta que pariu A legislação islâmica É muito mais superior E sustentável Que a nossa bicho Qual é essa O Alava Inclusive dizia Que ele achava Que o islâmico ia vencer Porque eles tinham Mais força espiritual Do que todos os outros Porque o globalista Não tem nenhum elemento espiritual E o russo chinês Não é isso O elemento espiritual dele É marxismo É satanás diretamente Que pelo menos O islâmico acredita Em alguma verdade verdadeira Absoluta Que é a natureza das coisas Em algum nível Não é isso? Sim E o fato E a expressão Dessa opinião de Olavo É que Acho que o único país Fora dos islâmicos Que tem uma fecundidade suficiente Fora da África Subsaariana Israel Israel foi o único país Que caiu de dois E voltou a três Não é isso? Justamente por causa Dessa base Religiosa E o país é uma causa As famílias Mesmo o cara Que é judeu E não é praticante Da religião Ele sabe Que ele tem o dever De colocar o bloquinho Dele na história Porque vários ancestrais Dele sofreram Foi de extermínio A porra toda De vários estados Ele não quer ser Aquela geração Que destruiu tudo aquilo Que ele é uma causa Sim E muita gente diz Que parte da destruição Do catolicismo Se dá por causa Dos novos judeus Não sei se tu percebe isso Tem até gente Que critica Olavo Justamente pra ele Nunca ter criticado O bronze Você acompanha o bronze Em Portugal? Você acompanha o bronze? Eu já vi algumas lives Tua com o bronze Rapaz O conteúdo do bronze Eu não sei como é Que não derrubaram o cara Rapaz Bota Bota Pocando Com esse negócio aí Pois é O próprio protestantismo Brasileiro É altamente judaizante Tu vê os caras lá Naquela igreja De mais cedo O cara parece Um rabino O que é isso Eu tive a oportunidade De morar com judeus E com muçulmanos Eu acompanhei cultos Eu fui na sinagoga Eu fui no Como é que chama Pra ver como era o culto Inclusive Eu tive essa oportunidade Inclusive O cara que eu O cara que eu morei Que era islâmico A mulher dele Era castrada Não tinha clítoris Putz Não Inclusive Gente com doutorado A mulher com doutorado A mulher com doutorado Em engenharia No Japão A mulher Pica das galáxias Fez mestrado Fez não sei o que lá Mais alta que ele Mais branca que ele Já escreveu essa história Porra Rapaz Você acha que isso é uma coisa Do interior da Nigéria Que se faz com bardeiro Não sei o que lá Porra nenhuma Vai ter gente milionária Fazendo essas porra aí Meu irmão Hein Sim É complicado Ou é isso Ou é a degradação total A destruição da humanidade Ou vai ter um renascimento E o bitcoin Vai estar na fronte disso Ou é a destruição total Até a população Se extinta É Se o mundo fosse A Coreia do Norte A Coreia do Norte Isso existe de ajuda internacional Se o mundo fosse A Coreia do Norte Todo ano Iria morrer 10, 10, 20% Até acabar todo mundo Não é isso Como é o animal farm lá Como é o nome em português A revolução dos bichos Morre todo mundo no final Que ficou na fazenda Não é isso Sim É O bitcoin é o barco de É aquela história Mais vale tu lutar com o bitcoin Do que com armas Se eu pudesse dar Uma sugestão de livro Se eu pudesse dar Uma sugestão de livro Tem esse do Do Gans Gans, James Estou até noção aqui E os dois Do Napoleon Hill Tem vários Do Napoleon Hill Mas esses dois São os mais populares Que é o mais inteligente Que o Diabo E o Pense Enriquez Pense Enriquez É foda Esses dois Explica Rapaz Fora de denominação religiosa Ele está falando De como você lida Com seus sentimentos Em relação aos seus pais Que todo mundo tem Frustrações e tal Com seus irmãos Tem como você lida Com dinheiro Como você lida Com Deus Tem fundamentos bíblicos Mas é o negócio Que você aplica A qualquer religião Que está escrita ali É isso Agora Imagine numa situação Nossos ancestrais Lutaram O português Espanhol Os caras aí Lutaram Uma guerra De quase 800 anos De escravidão mesmo Contra o Islâmico Portugal e a Espanha Foram criados Na oposição Brasão da Espanha E Portugal São símbolos De resistência Contra a invasão Muçulmana E a gente está Num ponto Que a ameaça existencial Passou a ser Última esperança Se sua mulher arranjar Um jardim Uma saída Levar pra HDI Que você atravessar Porra em Manaus Marrocos Pois é Que você vai dizer Não, agora eu quero Ser julgado na charia Venha pro tribunal islâmico Não, isso não Me converti O que? Isso é complicado A nossa ameaça existencial De guerra De 800 anos Escravizando A gente tinha que entregar Filho, homem Pra, sei lá E o duco E filho e mulher Pra ser escrava sexual Não é isso Ou durante 800 anos Nosso inimigo De 800 anos Virou a nossa última esperança Isso é muito triste E esperança Esperança a curto prazo Não, mas que Representa Uma boa resistência É uma coisa muito pior Não é isso ou não? Sim É aquela velha história Os três poderes Que o Lavo sempre cita Que eles vão se ajudando Às vezes Vão lutando Um contra o outro Porque assim A gente vê O multiculturalismo Apoia A desgraça Dos muçulmanos Mas daí Quando eles começam A bater em mulher A colocar aquela turba Nas mulheres Lá Eles não falam nada Então são essas forças Que às vezes Se ajudam Quem já foi Num aeroporto Num aeroporto De um país islâmico Vê uns absurdos Rapaz É complicado Dependendo do contrato Tipo assim Tá no décimo mandamento A relação Do marido Com a mulher Num casamento verdadeiro É análoga Do pai com o filho A bíblia diz Que é pra bater na criança Ou não O pai tem direito De bater no filho O pai tem dever De bater no filho Tem pelo menos 11 passagens Na mídia Falando que é pra dar porrada Na criança Não é isso Tipo Não é isso Você vai dar porrada Gratuitamente Mas que tem casos Que é pra você disciplinar Usar a vara A porra toda Não é isso Ou não Sim Se você Se você não tem direito De matar Uma mulher Porra Dentro de sua casa Na sua cama Fazendo orgia Que porra é essa Que tipo de poder Você tem Pois é Bem É aquela Velha história Caridade Tem que estar acima disso Tu tem o direito A questão é Deus manda amar o próximo Como a si mesmo Não mais do que a si mesmo Muse ama a mulher Mais do que a ele mesmo Se ele amasse a si Do mesmo nível que a mulher Ele não se submeteria A uma porra dessa Você concorda comigo ou não? Deus manda você amar o outro Mais que a si Ou como a si Como a si? Isso E acima disso Acima de tudo Deus Ou seja Acima de tudo A realidade é a verdade Você tem que amar a verdade Primeiro E depois as pessoas Você como a outra pessoa Um corno manso Ele ama Ele ama A mulher mais do que a ele Não é isso? Um corno manso Ama mais a mulher do que a ele Porque ele não tem dignidade Ele tá desonrando a ele A família dele O legado da porra toda Pra criar o filho do vagabundo Lá que engravidou a puta Não é isso ou não? Definitivamente Definitivamente É isso Tem situações Que se você estiver fazendo merda Você quer que alguém Dê uma surra em você Você tá usando droga Quer que alguém dê uns pau em você Diz você vagabundo Volte pra sua casa Você vai trabalhar Não é isso? Não tem situações Que você gostaria de tomar surra ou não? Definitivamente Tem situações Como você queria acampanhar Aquela situação que ele tá Não é isso ou não? Sim Você não bateria no cu Eu concordo Minha vontade Minha vontade Nunca batei meus filhos Eu tenho vontade De dar porrada Eu tenho vontade De botar a criança Pra comer o que deve Proibir a criança De fazer coisa que não presta Botar pra estudar Minha vontade De fazer ela dar risada Brincar Deixar na merda da teta 5 horas por dia Isso é a vida das crianças Não é isso ou não? Sim O problema é que assim A questão é Tu tens o direito Ok Só que tu tem que lembrar Que Deus veio pra terra E ele Foi traído Entendeu? Então o próprio O próprio Lauro diz O que tu merece É um par de Jesus Jesus não chicoteou a galera Ou não? Jesus não chicoteou a galera Sim Pronto, então Ele deu exemplo Não é isso? Ele não chicoteou Os vendedores do templo? Sim, sim Então Eu não vou destruir A vida da criança Agora, por exemplo Uma situação dessa Que a gente tava conversando A mulher foi adulta Beleza Pronto Concorde com a segunda esposa Corta o clitoris fora Você vai ser esterilizada Pra inclusive esse pecado Beleza Eu perdono essas condições Não é isso ou não? É Suportamente Você pode até ter o direito disso Responsabilidade É responder Responsabilidade É a obrigação secundária Por descumprimento De obrigação primária Você ser responsável Por alguma coisa É você assumir as consequências Daquilo Assumindo a obrigação secundária Não é isso? Você compensando a pessoa Ah Eu me faço um dano E me peço desculpa Porra Pedir desculpa não é nada Porra No mínimo cortar o dedo fora Não é isso ou não? Aí beleza Digo Porra Você cortou o dedo fora Realmente Você se arrependeu pra caralho Não é isso? Exatamente Pois é Eu entendo completamente Mas esse ponto do sacrifício É uma coisa só cristã Tu não vê isso no Isla Por exemplo Não tem que cortar o dedo fora Pra poder estudar no exterior Não Tudo bem Mas eu tô dizendo Por parte do homem Cortar a mão de ladrão Não tem Mas eu tô dizendo Por parte de quem não deve É isso que eu tô dizendo Por parte de quem não deve De quem não deve? Como eu não entendi Porque assim O cara roubou Corta a mão dele Isso aí é direito natural Lei natural Pronto Acabou Agora Eu me sacrificar Eu aguentar o chifre Eu Aguentar o roubo quieto Coisas assim Entende? Sacrifícios Não é pra você aguentar o chifre Não Você tem que buscar a compensação Ninguém nunca disse Que você devia aguentar o chifre Não Tudo bem É assim Deus é justiça Com relação com sua mulher Análoga com seu cachorro Seu filho Seu escravo Seu escravo pode fazer o que quiser Você tem que disciplinar ele Não é isso ou não? Sim A questão é que você não tem direito De disciplinar nem seu filho Nem sua mulher Seu filho não é sua E essa mulher aí Te der pau Você detesta Você é preso Não é isso? Tudo bem Mas eu acho que a sociedade Ela só A sociedade Ela só vai funcionar Se tiver sacrifício Fraternidade Não tem outro jeito Isso vai haver sacrifício Fraternidade Se valer a pena Para os caras Fazerem isso Agora sim Por isso que não Quer que a quantidade As famílias estão em colapso Nesse lugar Por isso que ninguém quer casar Exatamente Pois é Inclusive Para um casal cristão É mais vantagem O cara morar no país muçulmano Lá eles vão ensinar Seu filho é ser puta Seu filho é ser viado Vai ensinar? Claro que não Se bem que os muçulmanos Eles ficam de mãozinha dada Dão beijinho É meio estranho Os homens ficam de mão dada Você não pode ficar de mão dada Com mulher Isso é muito esquisito Tem um brother Rapaz Eu tive um brother muçulmano Aqui no Brasil Que pegou a minha mão Duas ou três vezes Que porra é essa? E daí eles chegam E tem mulher por perto Ficam machão Eu fiquei tão puto uma vez Quando eu fui para Marrocos Eles passavam na frente Das mulheres Assim na fila Puta que pariu E daí tinha umas gurias Os caras se beijam Eu nunca beijei Nenhum homem Que não fosse meu parente Meus tios Meu avô Meu pai Os caras se beijam Depende da região Mas muitos muçulmanos Os caras se beijam no rosto Tem umas coisas assim Que é complicado E eu vou te dizer o seguinte Renatão Eu era ateu O que me fez Deixar de ser ateu Foi justamente Uma coisa que não funciona No islamismo Porque o islam Ele acredita num deus Em primeira pessoa Um deus da lógica Vamos dizer assim Agora Deus É uma pessoa Deus é alguém que tu conhece Numa relação De segunda pessoa Eu e você Eu vejo o rosto dele E tal E Eu acho que falta um pouco isso No próprio trato deles Com as pessoas Entende? Eles não veem o ser humano Às vezes A mulher ali Eles tratam como um bicho Sei lá É esquisito Não É porque é o seguinte O islamismo É um patriarcado Muito fraco Todas as normas Que você considera Que se pode considerar Que são negativas Para a mulher Normalmente são positivas Por exemplo O A mulher Herda a metade do homem Beleza? Certo Só que Os irmãos Se a mulher não casar São obrigados A sustentá-la eternamente Você prefere Herdar a metade Ou Ter que ser Susentado eternamente Se não casar? Ser sustentado Porra Isso é uma proteção Da mulher Não é isso ou não? Não entendeu O que eu estou dizendo? Esse negócio da mulher Se é submissa O cara tem a obrigação De prover a porra da casa Se por qualquer motivo Ele perder emprego Seja lá que porra Ele não prover a casa Ele vai perder o dinheiro Que ele pegou a mulher Mas vai embora com os filhos Porra O avô Pode dar o nome De não Agora você Vai ser meu sobrenome Meu nome Mudar o nome do guri Porra Sim É escroto também Para o homem Você não acha não? Você perder seu emprego Você ficar aleijado Você se fudeu Você vai perder seus filhos Para o seu sogro É A mulher O dote No muçulmano É a garantia Que a mulher Nunca vai passar necessidade Os filhos não vão Pro brega Se você quebrar O cara lá Que é o pai dela Já tem o dinheiro na mão Criar um guri Não é isso ou não? Isso impede Os caras vagabundos Rapaz Dote e mulher Poder cruzar com quem quiser Falta de dote E mulher poder cruzar Com quem quiser Rapaz Eu acredito que são Os maiores desestruturadores De família que existem Se o cara só pudesse casar Quando ele tivesse 2, 3 anos De colateral Para dar para o cara Rapaz A maioria das uniões Ia ser sustentável Ninguém casava Vivendo no Legacy Então Ninguém casaria Ninguém casaria Porque não tem dinheiro Para isso 3 anos de salário Para ter acesso A vagina O cara já ia com 15 anos Ficar louco Para ver como é Ganhar dinheiro Não é isso ou não Ao invés de transar O cara Prepa com facilidade E aí não precisa Ganhar dinheiro Na hora que ele Só tivesse acesso Inclusive Eu morei com uma mulher Na Alemanha Que fazia turismo sexual Em HD A mulher com quase 80 anos Tipo Porra chegava lá Tinha fila de cara Para querer ela Ela se sentia humilhada De pagar por sexo A mulher ia para um lugar Que proscrição é crime E que tem poligamia Que é bom meu irmão Não tem mulher Para todo mundo Não é isso ou não? Os caras querem pagar A conta e tal Para dar uma mulher De 80 anos Não estou exagerando De 70 Mas o que? Estou exagerando De 70 Se um lugar Que o cara que é rico Tem 4 mulheres O cara que é médio E inferior Ele tem quantas mulheres? Sim Zero Não é isso ou não? Sim É isso que você falou É muito real A tendência do homem A conseguir A se desenvolver Apenas se ele tem Esse objetivo mais direto Que na verdade É uma analogia Do que é realmente Bom Que é ter uma família E tal E a gente não vê isso hoje Porque hoje em dia Tem pornografia A pornografia Dá tudo o que o cara Precisa E a pornografia Tem sexo grátis Você fode as coleguinhas Você abre o Tinder Ali e fode Fode de graça Eu não sei até que ponto Porque hoje em dia Está complicado Ter Tinder eu acho Que é um risco Para a pessoa Para o homem Mas a pornografia É um risco O que? Ninguém está nem aí Os caras A questão é o seguinte Nunca houve mais incel Nunca houve caras Menos mais caras Sem foder Do que hoje Isso é indiscutível Mas nunca houve mais sexo Por quê? Porque as mulheres Estão mais promíscuas E os chedes Os caras do topo Da sociedade Ter harens agora O cara que tem Uma boa forma física Uma posição e tal O cara come quatro Mulheres por semana Se ele quiser Inclusive dizem a você E dá passagem A mulher viaja Do 12 quilômetros Para dar Essas meninas Todas essas putinhas A maioria já foi Para Dubai Para não ser onde Para não ser onde Não é isso ou não? E outra né cara Tu tem 40 anos Por aí né Tu deve lembrar Que quando tu era mais novo As meninas namoravam Com os rapazes Do mesmo bairro Assim Hoje em dia Uma guria mediana Tem acesso a um cara Muito top Pela internet Então Sabe aquele negócio Que dizem que Lá na época das cavernas Lá 30% reproduziu Mais 80% das mulheres Conseguiram reproduzir Hoje em dia Isso está extremamente Mais rápido Por causa da velocidade Da informação A rede social Especialmente o Instagram Desequilibrou totalmente O mercado Porque hoje em dia O cara não compete Com o cara da cidade Ele compete com Todos os caras do mundo Então os caras Mais destacados Nacionalmente Comem as melhores Do país inteiro Exatamente Sim Então hoje em dia É muito fácil As próprias estatísticas Do Tinder Dizem isso 5% dos caras Ficam com 90% Das gurias É um negócio absurdo Tem isso no Red Pill Inclusive Tem isso no livro Que a proporção De curtidas masculinas E femininas no Tinder É a mesma proporção Do número de pessoas Estatisticamente Que as mulheres E os homens É isso São verdades Universais São coisas que você Não tem como apagar Que está na natureza humana Na hora que você contradiz isso Você queda o sistema Pois é Por isso que eu digo O casamento Na realidade Ele é uma cruz Tanto para o homem Quanto para a mulher Porque eu acho Que dentro dela Existe também Essa vontade Primitiva De querer ser Mais uma No arém Entendeu Pois é Mas aí a gente vai Entrando em outra discussão É Como é que você vai garantir Que a outra pessoa Vai carregar a cruz também Porque o casamento Só dá certo Se os dois quiserem Com certeza Isso E ainda tem outra questão Se a maioria dos caras Não são homens E você ama o próximo Como a si mesmo Você vai querer que várias mulheres Fiquem sem homens Ou você vai aceitar a poligamia Porque inclusive Tanto em Marcos Em Mateus Todas as vezes que Jesus Fala de adultério A regra para o homem e a mulher São totalmente diferentes Sem falar no antigo testamento Que os caras tinham Cinquenta, cem, duzentas mulheres Não sei quantas concubinas Qual a parte da Bíblia Que defende realmente A monogamia A carta lá dos corintios Ele está se referindo A uma recomendação Ele diz Ah, o ideal é você não ter mulher Se tiver tenha só uma Beleza, o ideal é não ter E se você tiver Algum número de problema Melhor, não é isso? Agora ele está dizendo Que não tenha, não é isso? É verdade Inclusive ele diz Isso não é ordem divina É apenas Meu conselho Baseado na minha experiência pessoal Claro, não Muita gente nasceu Para ficar sozinho mesmo Isso é um fato Agora a questão é Homens A maioria dos homens Nasceram para não ter mulher Hoje a maioria dos homens Tem acesso a mulher Eles são indignos Esses caras não anivem a reproduzir Hoje a maioria dos caras Que tem acesso a mulher São caras E a gente está Isso está reproduzindo Tudo que não presta É por isso que isso Leva a colapia societal E é o restarte E o restarte vai ser O pídulo vai mudar O excesso de ginocentrismo Vai levar a um excesso De patriarcalismo O patriarcalismo Vai voltar, meu irmão E vai ser Vai ser um patriarcado forte Vai ser dez vezes pior Do que o muçulmano Vai voltar Como não tiver mais estado Quem reconhece a lei de Deus Vai reconhecer a escravidão Ou não Não tem escravo lá No décimo mandamento Não tem escravo na bíblia Ou não A única vez que Jesus A vez que Jesus Escaldou o cara Por escravizar o outro Foi pelo Pelo cinismo do cara Porque o outro Perdoou uma dívida Maior do que a dele Ele não disse Você fez errado Escravizando o cara Você disse Você foi Como é que chama Você foi hipócrita Porque o outro Na mesma situação Perdoou uma dívida Maior que a sua Não é isso ou não E escravidão é algo Até natural Da estrutura humana O próprio Hegel dizia Que existia aquela Dicotomia entre O servo E o dono E ficava naquilo Porque o servo queria ser Esse aqui é um exemplo De como o chinês Pensa diferente Na época de Jesus Já era proibido Já era proibido Escravidão lá Pra aumentar a arrecadação A escravidão era proibida Porque todos eram escravos Do governante Não é isso? Sim Pois é E no islâmico Vai deixar de ter escravo? Eles vão Na lei deles lá Não tem escravidão Na notícia do testamento Não tem escravidão É isso que eu estou dizendo Você pode viver Num lugar que não tem escravo Esse lugar A taxa de juros Vai ser mais baixa Ou mais alta? Mais alta Pois é Porque tem mais risco Quando o cara Dar o calote E não morre Não é isso ou não? Aí qual a alternativa É isso? Você vai dizer Ele não pode ser seu escravo Mas você pode tirar o fígado Do rio pro mão do cara E jogar ele no lixo Caraca É melhor ser escravo Não é isso? É Mas esse alinhamento moral Que o Bitcoin traz Principalmente Não existir mais moeda Fiat Que alimenta Esse tipo de coisa Eu acho que esse alinhamento moral Ele traz de novo A possibilidade mais simples De ter uma família Até porque Eu acho que tu lembra Que esse negócio de família Só surgiu A partir De quando a moralidade Se instalou Por meio do catolicismo Antigamente não existia família Eram surubas gigantes Onde todo mundo Fazia sexo Ali E ninguém Era pai de ninguém Inclusive a escravidão No Brasil Não foi sustentável Porque o cristianismo Não permitia Orgia obrigatória Só teve Só teve escravidão sistemática Onde tinha Orgia obrigatória Se você permitir O cara saber Que é o pai e a mãe dele Você não mantém O cara escravo Porque tem um cara Que vai matar Qualquer um Pra que você não vá Pro brega Que você não seja Executado castrado Mas voltando Como? Isso mesmo Mas voltando Na questão inicial Que você tinha mencionado A questão é essa É a estrutura da família As pessoas Quando você tem uma família Você tá seguro Quanto mais irmãos você tem Mais seguro você tá Porque você tem mais pessoas Que lhe ajudariam Que a porra toda Eles precisam Que as pessoas Não tenham família Isso Exato Precisam ficar com essa Narrativa de que Tem que ter menos pessoas No mundo Agora sem bitcoin Só com o colapso Do welfare As pessoas já encarariam O filho como investimento Sim Porque é o seguinte Em todas as sociedades Na sociedade da humanidade Quem sustentou os velhos Foram jovens Não é isso? Hoje em dia É o jovem e outro Antigamente era o jovem Que você tinha produzido Não é isso? Se você não tiver filho Quem vai cuidar de você Na minha lista? Cuidar É mais difícil Que sustentar Não é isso? Claro Você pode ter dinheiro Mas se você não tiver saúde Alguém vai lá e rouba de você E tu prefere muito mais Estar sendo cuidado ali Por um parente Que te ama Do que por uma pessoa aleatória Que vai te roubar E dar porrada Eles botar na instituição E tal Sim É isso que eu estou dizendo Independente de bitcoin Não é o bitcoin que vai fazer As famílias voltarem É o colapso do welfare As pessoas entenderem Que não existe mais aposentadoria Não vai ter ação de alimentos O estado não vai Mas vai acabar essa porra Isso é tudo mentira Essas promessas vão vazias Não tem investimento mais Nada que você bota no seu dinheiro Não tem como ter investimento Porque os estados Controlam o juro atabelado E ele não pode pagar Um valor positivo Senão ele vai quebrar Exato O próprio Hope diz Que só existe Essa destruição da família Por causa do próprio estado Que promove Coisas como aposentadorias E coisas do gênero Que acabam desvinculando As pessoas mesmo Por que eu vou ter um filho Para ter um neto Se o estado está me provendo aqui Se o dinheiro que eu sustentar meu filho Eu estou pagando 18% de previdência Exato Exato No fim das contas Aquela velha ignorância De tu delegar para o estado O teu futuro Existe coisa mais infantil Que isso, Renato Tu delegar para o estado Uma entidade sem rosto O teu futuro Isso é um absurdo É servidão por natureza Servidão por natureza Exatamente Já foi? Você não cumprido? Eu acho que sim Eu te amolei bastante Mas muito obrigado Nossa, que honra Falar com você Já escutei uns mil podcasts Seu Aprendi bastante contigo Cada vez Tenho mais certeza Das coisas que Você vem falando Que eu vejo acontecer Tipo aquele negócio Do terra lá Eu dei risada Quando você falou Que o terra ia cair E do nada Aquela merda Vai para 0,001 centavo Não, e o cara Não empolgação da porra Não está na nossa cartagem Estamos recomendando Top demais Valeu Um abraço Abração Quando eu for fazer O caminho em português Vou passar aí Show de bola Quando quiser conversar de novo Estamos aí Valeu, abraço Um abraço Como é o nome da